da 19ª Legislatura. A presidência solicita que a senhora deputada e deputados registrem suas presenças nos postos de habilitação. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, essa presidência dispensa a leitura da ata e dá por aprovada. Essa reunião se destina para esse era a matéria constante da pauta, receber e discutir proposições. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado Alencar da Silveira Júnior, em que solicita juntada a documentação essencial a tramitação do projeto 101-2019, anexo a referida proposição. O ofício do senhor Paulo Henrique Quiste da Silva, fisioterapeuta, publicado no Diário Legislativo em 24 de outubro de 2019. A presidência, em virtude da exigência contida da decisão normativa da presidência do número 23, torna sem efeito a votação e emissão de parecer sobre os projetos de lei 12 e 28, realizados em 29 de 10. Diante disso, a proposição retorna ao estágio inicial de apreciação. Se a presidência irá fazer a designação dos relatores de matérias novas, caberá à deputada Ana Paula Siqueiro, projeto de lei 1232, ao deputado Bruno Engel, projeto 1243 e 1252, a deputada Celise da Viola, projeto 1242, ao deputado Charles Santos, projetos 938, 1244, 1249, 1250, 1253, caberá ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, projetos 4992, 1237, 1245 e 1247, caberá ao deputado Guilherme da Cunha, dos projetos 1238, ao deputado Zé Reis, 1251, 1239. Vem à mesa. Solicito a indústria deputada Celise da Viola que proceda a leitura de requerimentos apresentados neste momento pelos senhores parlamentares. De autoria do deputado Bruno Engel, eu pedi de retirada de pauta do PLC 1519, PL 73619, PL 504918, PL 32819 e PL 75519. Em votação, requerimento... Vamos colocar em votação. Senhora deputada, deputado de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. De autoria do deputado André Quintão, solicita a retirada de pauta do PL 83619. Em votação, requerimento. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Do deputado Guilherme da Cunha, pedido de retirada de pauta do PL 4447, 2017. Em votação, requerimento. Senhora deputada, deputada de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. É do deputado Dalmo, nosso presidente, pedido de retirada de pauta dos PLs, 1.200, 2019, 10, 2019, 5.222, 2018, 168, 2019, 786, 2015. Em votação, o requerimento. Senhora deputada, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Temos agora requerimento do deputado Seriz da Viola para que seja apreciado em primeiro lugar o PL 326. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneça como se encontram. Passa a figurar em primeiro lugar. Proceda a nossa assessoria, sua anotação. para que, requerimento do deputado André, que então, para que seja apreciado em penúltimo lugar o projeto 534. Presidente, vamos colocar com a palavra a senhora. O erro material é retirada de pauta e não colocar em penúltimo. A retirada de pauta. Perfeitamente. Em votação, quanto à retirada de pauta. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneça como se encontra. Então, aprovado. Queremos agradecer a presença o deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente dessa comissão. Deputado Coronel Sando, deputado... Ah, perdão. Da Sembaé, perdão. Perdão, desculpa. É, comissão. Coronel Sando, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, também, do vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador José de Gregório, muito obrigado. Jair Gregório. E também o deputado Léo Portela. Muito obrigado. A deputada Beatriz Serqueira e o deputado Betão. Muito obrigado pelas honrosas presenças. Em virtude da inversão de pauta, vamos chamar o projeto 326 da ilustre deputada Beatriz Serqueira, acrescenta a meta no anexo da lei 2397, e 26 de dezembro, que institui o Plano Estadual da Educação para o período 2017, 2018 e 2027. Em reunião anterior, a relatora deputada Cerise Laviola deu o parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. A pedido do deputado André Quitão, foi requerido o adiamento de votação. Vamos dar continuidade em discussão o parecer. Só a votação. Vamos colocar em votação o parecer da relatora Cerise Laviola. Os senhores deputados e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Registro-se o voto contrário do deputado André Quintão. Declaração de voto, presidente. Perfeitamente com a declaração de voto. Eu vou pedir licença à vossa excelência para fazer a declaração de voto. A própria relatora, neste momento, passa a vossa excelência. Eu quero agradecer toda a comissão, inclusive o deputado André, pela participação, dizer da importância que tem, nós que relatamos o Plano Estadual de Educação, da importância que tem esse assunto no plano, o trabalho que foi feito, o trabalho que desenvolvemos durante toda a caminhada. Aproveito para agradecer ao professor Raimundo, que está ali nos acompanhando, pela luta que foi para que nós tivéssemos respaldo, tivéssemos um plano que pudesse ser aceito por todas as categorias, inclusive as famílias. Foi uma luta muito grande, foi um trabalho árduo. E eu quero agradecer de forma muito especial essa comissão, os membros que me acompanharam, também o deputado André, pela defesa que fez, a deputada Beatriz, pelo projeto que apresentou, e agradecer de forma muito especial a nossa bancada evangélica, aqui presente, com o deputado João Leite, meu irmão em Cristo, o deputado Léo Portela, meu irmão em Cristo, a presença do nosso amigo. Então, eu quero dizer da importância que esse tema tem, da importância que nós temos em ter um plano que atenda todos, que defendamos para que não haja preconceito nem retaliação nenhuma, porque, no princípio cristão, o primeiro princípio é o amor. Então, nós aprendemos a amar a todos, mas de forma igual, sem privilégios. Então, o amor a todos e o respeito a todos também. E o respeito à família é uma questão essencial e a uma questão constitucional. Então, estamos aqui agradecendo e declarando o voto nesse sentido, a nossa defesa do projeto foi nesse sentido, para que não houvesse essa alteração no nosso plano estadual de educação. Viva nossas famílias, viva a educação e muito obrigada a todos. Muito obrigado, V. Exª. Para declarar voto, o deputado André Quintão. Presidente, assim como eu fiz na reunião passada, respeitando o papel dessa comissão, eu vou me ater à questão jurídica nem entrar no mérito e de constitucionalidade. Durante a elaboração do plano estadual de educação, várias reuniões, encontros, seminários, debates, foi uma ampla discussão por toda Minas Gerais. Esse plano tramitou um tempo até alongado aqui na Assembleia Legislativa. Então, a proposta final que foi deliberada nesse encontro, à época, se não me engano, com a forte participação do atual vice-prefeito Paulo Lamarck, que era da Comissão de Educação também, e depois teve a participação da deputada Celise, sempre acompanhando, a meta 21 foi uma meta validada nos encontros realizados. Depois, no processo de tramitação, tentou-se aqui uma negociação para que uma meta não inviabilizasse todo o plano. O deputado Leoportela acompanhou, eu era líder do bloco também, depois de governo. Então, nós fizemos aqui um processo para não inviabilizar o término de uma legislatura sem a aprovação do plano estadual. Começamos uma nova legislatura e houve a iniciativa da nova deputada Beatriz Serqueira de retomar aquele processo e aquele debate, dentro do que permite a legislação e o regimento, já validado em processos anteriores de participação popular. Então, a nossa discordância do parecer é jurídica, no sentido do fundamento. O fundamento do parecer contrário, e aqui reitero, nós não vamos fazer aqui a discussão de mérito, essa é uma discussão complexa, é uma discussão que cada um de nós tem o seu olhar, a sua visão, eu acho que está havendo até um exagero muito grande na abordagem, até um entendimento a meu ver equivocado até do ponto de vista conceitual, terminológico, de intencionalidade, mas não vou fazer essa discussão aqui, nós estamos com a pauta cheia hoje, inclusive projetos importantes, até relacionados à questão da mineração, e hoje, infelizmente, temos aí essa marca de quatro anos da tragédia criminosa da Vale em Mariana, então nós temos projetos importantes na pauta, mas eu queria dizer que o fundamento do parecer foi no sentido de que a proposição da deputada Beatriz Serqueira não observou o princípio de um debate prévio para alteração no plano estadual, então o debate prévio ocorreu, no processo de negociação na Assembleia, a meta 21 foi retirada num artifício regimental que é legítimo, que é, faz parte aqui da lógica do Parlamento para que o projeto principal fosse votado, então a meu ver, o que a deputada Beatriz fez, foi repor o debate a partir e com a premissa de que o processo participativo já havia sido realizado, então o nosso ponto de vista foi esse na reunião passada, fizemos um acordo para não votar e eu queria reiterar isso, a condução do presidente Dalmo, porque aqui na Assembleia e reitero, a gente tem que trabalhar sempre com o contraditório, com a tolerância, com a urbanidade, é comum, deveria pelo menos ser comum ao ser humano e principalmente na política, então fizemos o acordo para não votar na última reunião, hoje aqui inclusive não apresentamos nenhum pedido protelatório de votação em anuência, inclusive de acordo com a autora do projeto, deputada Beatriz, fica aqui o nosso posicionamento jurídico, eu acho que nós teremos agora outras alternativas, se o entendimento aqui da CCJ é no sentido de que qualquer outra alteração, ainda que tenha tido debate anterior, tem que ser precedido de alguma audiência, de algum debate, a autora do projeto com certeza vai escolher o melhor caminho, mas eu queria fazer esse registro nesse momento, que aqui a nossa discordância hoje foi do ponto de vista jurídico, constitucional, legal, no âmbito da CCJ. Muito obrigado, V. Exª. Para a declaração de voto, o deputado Bruno Engel. Senhor presidente, primeiro gostaria de parabenizar a relatora pelo parecer técnico elaborado e parabenizar essa comissão. A sua comissão hoje exerceu o seu papel fiscalizador de evitar que nós coloquemos na pauta projetos que não condizem com a nossa Constituição e com o nosso ordenamento jurídico. O relatório da deputada Celise ficou muito dentro da forma de apresentação do projeto e isso foi inclusive discutido com o deputado André Quintão na última reunião e nós não chegamos a entrar no conteúdo do projeto que também é inconstitucional, porque a meta 21 é uma afronta às famílias mineiras e ela fere os direitos dos pais de que seus filhos recebam uma educação moral e religiosa de acordo com seus valores. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos no seu artigo 12, inciso 4º fala muito claramente que os pais têm direito que os filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com seus valores. Então, a partir do momento que o Estado de Minas Gerais se propõe a obrigar que nas salas de aula seja discutido ideologia de gênero, seja discutido temática LGBT, que muitos pais têm restrições ao tratamento desse tema e têm que ter a liberdade de escolher como vão abordar esse tema com seus filhos, isso também é inconstitucional, isso também é antijurídico. Então, independente de que o parecer se baseou, essa comissão está de parabéns. A criança não é do Estado, a criança é da família e nós precisamos proteger a inocência das crianças e garantir que o ordenamento seja respeitado. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Declaração de voto, presidente. Perfeitamente. Para declarar voto, o Coronel Sandro que está substituindo o deputado Zé Reis. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero que se registre também que a autorização da substituição já tinha verbal, mas formalmente ela demorou um pouco. Eu quero que registre o meu voto pela inconstitucionalidade desse famigerado projeto que fique registrado aí. Perfeitamente. Eu quero primeiro parabenizar a relatora, a deputada Celise Laviola, pela defesa da família, mesmo que seja nesse ponto aqui, exclusivamente pelo viés constitucional. porque não é a primeira vez que tenta-se requentar assuntos já discutidos nessa casa, temas que afrontam a moral, afrontam as famílias e isso parece, eu já disse em uma outra oportunidade, parece uma DR, é estranho, não acaba nunca. Toda vez vem a discussão. Gênero, identidade de gênero, ideologia de gênero. O que a gente quer deixar bem claro aqui no Parlamento, senhor presidente, é que o Brasil já recusou a ideologia de gênero. O que nós temos hoje são militantes em todas as esferas sociais e no Parlamento não é diferente, que sempre que vem a oportunidade apresentam projetos querendo mudar. O que a nossa Constituição diz? Não há ciência na ideologia de gênero. Então, todas as tentativas que fizerem, direta ou indiretamente, estarão ferindo de morte a Constituição brasileira. Como bem disse o deputado Bruno Engler, é a família que tem que cuidar da educação sexual dos seus filhos, não é a escola, não é professor travestido ou vestido, seja lá do que for, porque hoje, pelo que querem colocar no nosso ordenamento jurídico, qualquer um pode dizer não, eu não sou menino, eu sou menina, eu sou mulher, eu sou uma árvore, ou eu sou uma zebra, ou eu sou uma anta. Aliás, nós já tivemos uma ex-presidente que era uma anta. Era a ideologia de gênero. Aí eu respeito o que diziam dela. Porque enquanto eu estiver nesse Parlamento e podem reclamar, podem achar ruim, mas eu vou usar de toda a veemência possível e a esquerda que me combate fala que eu sou agressivo, sou sim. Com bandidagem desse tipo, eu sou agressivo sim. Porque isso não pode. As nossas leis não permitem que se corrompam as nossas crianças. Aí quero introduzir o nome social. Imaginem, chega uma moça numa escola, bacana, que tem um nome feminino, daí a pouco começa a namorar um rapaz, depois ele descobre que ela chama João. Aí dá problema. Já há estudos que instituições norte-americanas não mais fazem essa transição de gênero. Sabe por quê? Porque aumentou o número de suicídios. daqueles que fazem e depois querem retornar e não conseguem. Hoje uma mulher, ela não pode dizer que é princesa, ela não pode gostar de usar rosa, mas se um homem disser que é uma mulher, aí sim ele é incentivado a usar rosa, a dizer que é um princeso, que é a dona do lar. Olha, nós temos que parar com essa hipocrisia. em todos os lugares onde esse tema for apresentado, seja de que maneira for, direta, indiretamente, subliminarmente, eu estarei aqui para me contrapor. Posso até perder, mas vou tombar lutando para defender as famílias brasileiras, para defender as crianças brasileiras. e diga-se passagem, só para encerrar, senhor presidente, não há ciência na ideologia de gênero. Se não há ciência, não temos que cuidar de colocar isso em lei, ainda mais que isso já foi amplamente debatido e discutido aqui nesse parlamento e já foi rejeitado. Então, preserva-se o plano estadual de educação como ele está. Muito obrigado. Artigo 66, presidente, questão de ordem. Eu vou pedir licença a vossa excelência e passar pela ordem o deputado João, João Leite, que havia solicitado. Deputado João Leite, pela ordem, vossa excelência solicitou. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado André, por permitir que eu fale antes de vossa excelência. Eu queria primeiro registrar com muito prazer as presenças da Rede da Família. O professor Raimundo está aqui e vários militantes que trabalham e eu sei que o professor Raimundo veio de outro estado para estar aqui, nos ajudando lá em Brasília, para preservar a civilização mais moderna que existe no mundo, que é a civilização judaico-cristã. Foi essa civilização que rompeu com aquelas coisas mais terríveis que existiam no mundo, na Mesopotâmia, no Egito, em Canaã, onde crianças eram dedicadas ao deus Moloque. Hoje é mais moderno abortar, não é? Já no ventre da mãe, já mata a criança. Antes era um sacrifício que as famílias ou as pessoas, quando a criança nascida, ela era ofertada, deputado Leoportella, a um deus e aquela criança era morta. Quando eu iniciei na faculdade o meu curso de história, professor de história de povos primitivos, a primeira, os livros que ele indicou, dentro dos livros estava a Bíblia. E é interessante vermos o que está escrito da história dos povos primitivos, aqui está dizendo que aquele povo, os israelitas, não poderiam fazer como o povo do Egito, como o povo de Canaã, que dava os seus filhos a Moloque. Aqui está dizendo que não poderia fazer como aqueles povos faziam, o homem deitar com outro homem, é abominação. Aqui está escrito também que não poderia ter relação sexual com o animal. E gostam de dizer que a civilização judaico-cristã é antiga. Antigo é isso que está vindo à tona agora. Agora, o mais agressivo, eu queria parabenizar a deputada Serisa Viola, é um parecer que não tem contestação. porque se fala em algum momento na questão de mérito, fala na questão jurídica também. Ou então, nós rasgamos a contradição da ONU. Porque a ONU, quando nasceu em 1948, desde dezembro de 1948, quando nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está muito claro o artigo 16, os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será vago se não com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Isso é ONU, isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A deputada Serisa Viola está apoiada, está baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. Professor, ministro Oswaldo Aranha estava lá quando houve essa declaração. Depois, eu queria citar a Constituição brasileira, ou ela não vale, porque agora nós estamos também com uma outra interpretação, a outra interpretação que nós temos é que está nascendo uma coisa diferente, artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ora, nós, representantes do povo de Minas Gerais, nós não aceitamos que a Constituição brasileira seja vilipendiada dessa maneira, que a família seja destruída. Nós já vimos na história isso, os nazistas fizeram isso, tirar a propriedade do judeu, mandar o pai para Auschwitz, a mãe para outro campo de concentração, o filho para Treblinka e morreram um milhão de crianças judias, porque você tirou a propriedade, você tirou o apoio da família. Queria parabenizá-la, deputada Celise, eu só não gostei, deputado André Quintão, desse placar. Vossa Excelência não podia ou se retirasse, 6 a 1 foi ruim, dói na gente de novo, 6 a 1 foi ruim, 6 a 1, olha que coisa, se Vossa Excelência não tivesse votado, ficaria uns, foi muito ruim o placar para nós, mas eu queria aqui, de alguma forma, dizer, deputado Dalmo, da minha satisfação, parabenizar meu irmão, deputado Charles Santos, pelo voto, deputado Celise, deputado Guilherme da Cunha, pelo voto, deputado Bruno Engler, deputado Dalmo Ribeiro, pelo voto, em favor da família. E aqui agora, deputado Léo Portela, presente aqui, o vice-presidente da Câmara Municipal, deputado Jair de Gregório, a rede da família, os protetores da família, apoiados na nossa Constituição, nos direitos humanos, nos direitos humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e eu abro a minha Bíblia aqui, porque está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu tenho o direito, de ter a minha fé, a minha religião, ninguém me toma isso, muitos já tentaram tomar, morreram muitos, por causa disso, morreram muitos, eu morro, por causa da minha fé, os meus irmãos, e minhas irmãs, morrem por causa da nossa fé, nós vamos resistir ao atraso, nós vamos resistir à volta à Mesopotâmia, nós vamos resistir à volta à Grécia, com os sofismas, com as falácias, todas elas ensinadas na Grécia, nós estamos contra isso, nós não vamos voltar no tempo, a civilização mais moderna é a judaico-cristã, é a civilização do amor, é a civilização do perdão, mas é a civilização também da fidelidade, da fé, do compromisso com o novo tempo, o nosso país, nós não vamos retornar ao Egito e à Grécia, obrigado presidente. Muito obrigado vossa excelência, para a declaração de voto, vamos voltar à mesa aqui, ao deputado Guilherme, aí sim eu passaria a dar para a autora do projeto, o deputado Betão, para o deputado Sargento Rodrigues, e também para o deputado Léo. Com a palavra vossa excelência para a declaração. Obrigado senhor presidente, eu peço desculpas por ter prejudicado um pouco a ordem estabelecida nos trabalhos, de fato eu não pretendia fazer a declaração de voto, pretendo ainda não adentrar no mérito aqui, do que foi a votação, acho que o parecer apresentado pela relatora, ele é tecnicamente correto, e os fundamentos ali estão bastante evidentes, fundamentos aos quais eu aderi, mas eu gostaria de fazer uso da palavra, senhor presidente, muito brevemente, para repudiar uma declaração feita, pelo colega João Leite, já quem tem muita estima, mas que durante sua fala, uma frase, uma frase, foi, talvez além da linha correta, ou pelo menos a linha que eu considero correta, e demanda essa resposta. Vossa Excelência afirmou, que a homossexualidade seria uma aberração, e eu gostaria aqui de afirmar que não é, eu gostaria de afirmar que é, o senhor fundamenta isso na leitura da Bíblia, mas eu digo, e o uso da palavra agora é meu, que isso não é uma aberração, eu respeitei quando o senhor falou isso, aguardei minha hora de poder responder, mas a gente precisa ter respeito, com as escolhas que adultos fazem, sobre a forma de amar, e a forma deles serem felizes, escolhas que dizem respeito unicamente à vida privada deles, e que em nada afetam a vida de qualquer outra pessoa. Essas pessoas não podem ser tratadas como aberração, elas não podem ser tratadas como pessoas excluídas da sociedade, elas devem ser respeitadas em suas escolhas, de adultos livres, e adultos que querem unicamente encontrar a felicidade no amor. Eu penso que a gente ainda vai olhar para trás, como sociedade, e ter vergonha do tempo em que a gente privava essa população do acesso a direitos, do acesso à plena cidadania. E lutarei sempre aqui nessa Assembleia, em debates públicos, para que a gente respeite cada cidadão em suas escolhas, cada cidadão na vida privada e na forma de ser feliz. Entre dois adultos, entre duas pessoas aptas a fazer escolha, não caberia essa forma de intromissão, infelizmente, e é necessário dizer, não é aberração, são duas pessoas buscando a felicidade que merecem todo o meu respeito. Obrigado, V. Exª. Faria uso da palavra, porque o presidente, o representante nosso do bloco, o deputado André Quintão, ele resgatou com propriedade exatamente o que me motivou a apresentar esse projeto de lei. Ele é um conteúdo construído com a sociedade durante as discussões do Fórum Técnico, na legislatura passada. quando, da tramitação do projeto, as metas, elas não tramitaram junto ao conteúdo do projeto, exatamente por isso, foi apresentada uma emenda de plenário que foi votada e foi superada na legislatura passada. Mas o seu conteúdo foi objeto de debate popular. O deputado André Quintão resgatou isso muito bem. Eu conversava com a deputada Celise antes do início dos trabalhos, eu estou com cópia do parecer do projeto, e dizia a ela que eu também concordava, no sentido de que nós não podemos, assim como o debate de currículo, toda hora alguém querer emendar o plano estadual de educação e que é preciso você ter parâmetros. Me parece que vários colegas aqui não leram o parecer, porque começaram uma discussão de conteúdo que não está no parecer. Não sei se o objetivo é fazer videozinho para alimentar sua própria bolha depois, imagino que sim. Toda hora passa um celular na cara da gente para fazer um vídeo novo. Imagino que sim. Imagino que as pessoas façam seus conteúdos, muitas vezes ofensivos, para alimentar sua própria bolha. Mas eu sugiro aos colegas que façam a leitura do parecer. Leitura não tem nada do conteúdo que está sendo tratado aqui, seja em algumas declarações de voto ou seja em questão de ordem, ou pela ordem apresentada por alguns colegas aqui. O conteúdo do parecer diz o seguinte, olha, quando de um plano estadual de educação é necessário que seja precedido de um processo público e de discussão com a sociedade, o que na avaliação da relatora e da maioria dos que a acompanharam, esse processo não aconteceu. É esse o conteúdo. Nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça. Aqui não discute o mérito, aqui discute a constitucionalidade, a juridicidade. Eu só pedi a palavra para esclarecer, porque agora ninguém está gravando não, o celularzinho parou de funcionar. Mas eu estou esclarecendo ainda assim, porque as pessoas nos acompanham pela TV Assembleia, que o conteúdo discutido aqui não está no parecer. Leiam. Muito importante ler para que a gente saiba do que a gente está falando. Porque o que dito aqui não tem nada a ver com o que está com o parecer e, consequentemente, com a votação da Comissão de Constituição e Justiça. E acho que é uma discussão importante mesmo, porque há legislação que eu não posso, a todo momento, querer emendar. E acho que este parecer da CCJ será muito importante para o futuro. Será muito importante para outros debates, para resguardar o plano estadual de educação, do qual a relatora deputada Celise foi relatora do plano estadual de educação. Então, se nós estamos discutindo o parecer, o parecer não está discutindo o conteúdo do que foi trazido aqui. Os deputados têm o direito de trazer a sua opinião, mas desconecta do projeto ou do seu parecer. Porque o parecer diz da forma e, exatamente por isso, ele recebeu o placar de 6 a 1, conforme apresentado e defendido pela relatora. Então, eu queria, primeiro, contextualizar. O segundo, eu acho que esse processo está sendo pedagógico, presidente. Porque aqui a gente não retira as pessoas para votar algo que possa parecer polêmico. A gente não fecha as portas. Aqui ninguém está saindo agredido ou machucado por ter seus posicionamentos. Então, eu acho que esse momento está sendo muito pedagógico para Belo Horizonte. Porque aqui nós temos uma relação que deputado não corta a palavra de deputado, então parlamentar não corta a palavra de parlamentar. Não é preciso esvaziar a galeria para que a votação aconteça. A maioria da galeria, ou parte da galeria, é a favor do meu projeto. Parte é a favor do parecer da deputada. E não foi preciso esvaziar a galeria para que a votação pudesse acontecer. Então, esse momento, ele é pedagógico para Belo Horizonte, demonstrando como é possível posições completamente diferentes estarem aqui no mesmo ambiente sem que ninguém mande retirar as pessoas pelos seus posicionamentos. Então, eu queria deixar também essa observação. Terceiro. Olha, eu sou uma deputada, como todos que estão aqui, investida do exercício parlamentar e da representatividade como todos. os meus projetos de lei não configuram bandidagem deste tipo. Então, a gente precisa tentar se esforçar para ter uma relação de respeito com as pessoas com as quais nós discordamos. O que eu faço aqui não é a bandidagem. Eu represento o segmento importante da sociedade, que, para alguns, pode não ser importante, mas eles existem e não deixarão de existir pelo ódio que as pessoas exalam. Eu acho que essa é a primeira questão que eu queria dizer. A segunda. Nenhuma mulher é anta. Nenhuma mulher é anta. Nenhuma mulher é animal nenhum. Então, discordar do posicionamento ideológico, político de um presidente ou de uma presidenta é perfeitamente legítimo. Ofendê-la pela sua condição de mulher é um desserviço ao país. Porque, quando eu digo que uma mulher é anta, eu estou, eu que sou investida de uma autoridade parlamentar e associo um animal a uma mulher, é didático para outros que acham que podem fazer a mesma coisa. Então, é preciso que a gente aprenda a respeitar as pessoas e fazer o debate no campo das ideias, no campo da disputa. Eu acabei de perder um projeto de lei aqui. Eu acho que eu não ofendi ninguém por isso. Acho que eu não saí agredindo ninguém por isso. Eu já vivi aqui nessa comissão votação que não era de constitucionalidade. Eu já vivi votação aqui por posicionamento ideológico. Não é o caso de hoje, mas eu já vivi. E nem por isso eu saí ofendendo as pessoas. Então, é importante que a gente tenha um zelo por tratar as pessoas de forma correta, independente se a gente gosta ou não dela. Mas o meu repúdio, quando a gente se manifesta a mulheres, associando-as a quaisquer animais, a gente presta um desserviço e a gente se aproxima mais da barbárie e se distancia mais da civilização. Quero agradecer, deputada Celise, pelo respeito com que vossa excelência tratou esse projeto de lei. Isso aqui é inconcebível para algumas pessoas. Os videozinhos não vão demonstrar a relação de respeito que nós temos, porque as pessoas acham que tem que fazer da violência uma forma de fazer política. Temos posições diferentes. A senhora trouxe, foi a votação. Um processo que nós respeitamos, porque é o exercício parlamentar, embora discordemos. E o meu voto foi através do líder do nosso bloco, deputado André Quintal. Mas esse exercício, Guilherme, que a gente faz aqui, ele é um pouco incompreensível para as pessoas. Sabe da gente se respeitar e da gente não ficar alimentando a bolha com o videozinho do ódio? Esse aqui é pedagógico. As pessoas precisam vir mais à Assembleia Legislativa, acompanhar mais as nossas comissões, acompanhar mais os nossos debates, acompanhar mais a nossa capacidade, na maioria, de conviver, sem agredir todo dia o outro, sem depreciar o outro. A gente não usa a tribuna para falar mal de outro parlamentar, de outro poder, porque a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente tem muito trabalho para fazer, do que ficar alimentando as pequenas bolhas que precisam ser alimentadas por gente que não tem projeto e por gente que não tem base social. Então, vive do discurso de ódio. Então, presidente, muito obrigada. Obrigada pelo respeito que a maioria dessa comissão trata os projetos de lei, mesmo quando discorda. De fato, eu tenho muitos projetos de lei e sempre venho a essa comissão fazer as tratativas pela sua aprovação. É o exercício parlamentar, não é? É assim que a gente trabalha. A gente vem, dialoga, traz o conteúdo, tenta avançar. Às vezes, não é possível. E nem por isso a gente vai começar a ter relações de ódio. Ao contrário, as relações é que elas permanecem de respeito em defesa de todos nós que nós representamos. Obrigada, presidente. Obrigado, vossa excelência. Para declarar pela ordem do deputado Léo Portela. Obrigado, senhor presidente, deputado Daum. Primeiramente, manifestar o meu apreço por vossa excelência, minha admiração pelo trabalho sempre bem feito desta igreja, comissão. Quero parabenizar também a deputada Celise Laviola pelo relatório tão bem parecer, tão bem feito, tão bem construído, juridicamente indiscutível e tecnicamente perfeito. Parabéns, deputada, assim como todo o seu trabalho, mais uma vez, foi de excelência. Quero também agradecer à deputada Bia Serqueira por quem tem profunda admiração, pelo deputado Betão, por quem também tem profunda admiração. Discordamos em muitas coisas. como é normal no parlamento. E o saudoso Tancredo Neves nos ensinou. Em Minas brigam as ideias, não os homens. E essa casa tem uma tradição de não semear a briga entre os homens, mas construir no debate democrático a síntese que cria a normatividade jurídico-democrática do nosso Estado. No debate, nas palavras, nos argumentos. essa é a tradição de Minas. Eu quero agradecer à deputada Beatriz porque, novamente, nos deu a oportunidade de debater um tema que foi exaustivamente debatido nos últimos quatro anos. E vários deputados aqui participaram. Eu tive a oportunidade de contribuir com a deputada Celise como relator do plano estadual de educação na comissão, deputada Celise, quando vossa excelência ainda era presidente. Nós tínhamos aquele acordo de assumir a relatoria durante os trabalhos da comissão. Então, nós tivemos essa oportunidade. E, exaustivamente, nós debatemos, primeiramente, com o deputado Paulo Lamar, que foi presidente da comissão de educação, posteriormente, com a deputada Celise. Participamos de todos os debates públicos necessários para a construção do plano estadual de educação. e entregamos a Minas Gerais, compromisso, inclusive, do meu mandato passado. Fiz esse compromisso e várias pessoas que estão aqui participaram desse compromisso público que fiz, como foi o professor Raimundo, a Rede Defesa da Família. Eu participei demonstrando que Minas Gerais tinha um posicionamento muito claro. E o posicionamento de Minas Gerais era contra e continua sendo contra a ideologia de gênero. E agradeço, Bia, porque você nos dá a oportunidade de falar mais uma vez. Minas Gerais é contra a ideologia de gênero e a favor de um plano nacional de educação, plano estadual de educação, nos moldes do plano nacional. Nós construímos um plano nacional de educação no Brasil e, com base nele, o plano estadual de educação em Minas Gerais foi construído em quatro anos de debates exaustivos. E o que ficou, então, de maneira inequívoca definido? O plano estadual de educação de Minas Gerais é um plano para as famílias, é um plano que defende as famílias, é um plano que está em sintonia com o pacto de São José da Costa Rica, que o deputado Bruno Engler também, de maneira tão acertada como sempre, citou aqui na comissão. É direito dos pais que os seus filhos tenham a sua educação conforme os seus padrões morais e religiosos. isso é, Bia, direito humano. E a gente defende isso aqui em Minas Gerais. Direitos humanos. Direitos humanos é garantir que os meus filhos não serão ideologizados. Direito humano é garantir que o meu filho não receberá goela abaixo um ensinamento nefasto, um ensinamento que não tem embasamento científico, um ensinamento que nada mais é que uma construção ideológica. ideológica. Isso é direito humano. Eu tenho direito de ver os meus filhos serem ensinados da maneira que defende a família, da maneira que a Constituição brasileira garante defesa da família. Ah, mas deputado Léo Portela, você quer dizer então que não existe, não existem outros tipos de família hoje em dia? Não existem outras composições familiares hoje em dia? Olha, existem sim, nós temos que reconhecer que existem uniões afetivas, vamos dizer, mas família só existe um modelo que juridicamente é reconhecido pelo arcabouço jurídico brasileiro, que é a união do homem com a mulher. A família é formada da união do homem com a mulher, isto é família. Mas existem outras formas, sim, de relacionamento ou de amor? Existem, mas não são família. Que dê-se a esses tipos de união outro tipo de nome. Eu não posso dizer que o copo se chama microfone só porque eu quero que o copo se chame microfone. Não, família é a união do homem com a mulher. Então, o plano estadual de educação de Minas Gerais está garantindo a defesa da família, está sendo nada mais do que o reflexo, do que a reprodução do plano nacional de educação, e está deixando de maneira inequívoca, mais uma vez, sem embate de homens, mas com embate de ideias, que Minas Gerais é um estado de gente conservadora, que Minas Gerais é um estado que defende as famílias, que Minas Gerais, que é o seu plano estadual de educação para garantir que as nossas crianças não serão ideologizadas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Para a declaração de voto, deputado sargento Rodrigues, pela ordem, pela ordem. Presidente, bom dia, presidente, bom dia, demais colegas deputados e deputadas. eu queria também da mesma forma parabenizar, fiz questão aqui de pegar o parecer e fazer uma leitura e pela felicidade da deputada Celis Laviola ao proferir o seu parecer, rejeitando de pronto sob dois aspectos, no mérito e do ponto de vista constitucional. É muito, é muito fácil, muitas vezes, deputado João Leite, resgatar ou fazer menção ao artigo 5º da Constituição da República quando nós tratamos os direitos e garantias fundamentais como liberdade de expressão e que não haverá discriminação, que há uma série, um rol de direitos e garantias fundamentais. mas uma das formas de conjugar, de conviver com os direitos e garantias fundamentais que estão petrificados no artigo 5º, inclusive como fundamentos da República, é também respeitar a forma que os outros desejam criar a sua, constituir a sua família e criar os seus filhos. e esse é um debate aqui colocado pelo deputado Léo Portela que deve ser tratado antes de tudo por esta casa e esta comissão para quem às vezes esqueceu que foi o aprendizado no banco das faculdades de direito que a CCJ tem o dever dever preliminar de exercer o controle de constitucionalidade preventivo. É por isso que todos os projetos passam por esta casa no primeiríssimo plano. É que é o funil. Nenhum projeto passará para outra comissão se não passar pela CCJ. Então, vamos começar deputado João Leite pelo aspecto jurídico-constitucional. Jurídico-constitucional a deputada Celisa Viola foi no sério da questão respeitar direitos e garantias fundamentais é respeitar como que aquela família quer criar os seus filhos. Livre de qualquer interferência como assim preceitua o constituinte lá no artigo 226. Respeitar os direitos humanos e aqueles que gostam muito de invocar direitos humanos devem lembrar desse detalhe. Respeitar direitos humanos deputada Celisa Viola é eu não interferir em qualquer forma que Vossa Excelência vai criar os seus filhos vai orientar os seus filhos no âmbito familiar. Não é papel da escola fazer isso. Não é papel da escola fazer isso em hipótese nenhuma. Então, o projeto deveria ter recebido na verdade os sete votos contrários. mas obviamente nós temos que respeitar a posição e o voto de cada deputado. Deputado João Leite Vossa Excelência quando lê o caput do artigo 226 a família base da sociedade tem especial proteção do Estado essa proteção especial do Estado requer inclusive a rejeição daquilo que está escrito no projeto e o que está escrito no projeto que também aí adentramos obviamente também no mérito meta 21 criar e implementar programa educacional de combate às discriminações motivadas por preconceito de orientação sexual identidade de gênero machismo racismo de crença LGBT fobia observando as diretrizes aprovadas na terceira conferência estadual LGBT olha eu vou ter que tolerar a ingerência daquilo que foi aprovado na terceira conferência estadual LGBT para o meu filho para a minha filha não aí não trazer para uma lei aí não olha a forma que você vê o seu partido político que você mesmo com o Lula preso condenado de segunda instância você quer defender ele bacana é um direito seu a liberdade sua se você quer defender as ideias que foram propostas na terceira conferência estadual LGBT bacana é uma ideia sua agora você trazer isso para um plano estadual de ensino aí não deputado aí é submeter essa minoria absolutamente pequena inverter tudo porque aí a inversão do princípio maior dos respeitos aos direitos democráticos é sobrepor todo o restante da sociedade então sobre todos os aspectos sobre o aspecto jurídico constitucional o projeto tem que nascer morto não deveria ter meio voto favorável porque nós estamos aqui falando do que pensa a terceira conferência estadual LGBT olha o que pensa eles eu fico com a mesma posição do deputado Léo Portela eu também respeito eu respeito a orientação sexual de cada um eu respeito a orientação sexual religiosa mas trazer o que eles pensam para dentro da sala de aula ah não aí tem que ter paciência aí haja paciência e o pior porque para quem não sabe a lei o efeito dela como nos ensina lá na cadeira do direito meu lúcio presidente que é uma pessoa eu diria calejada nesse aspecto o que nos ensina e que o efeito é erga hominis é para todos então se você pertence ou tem uma convicção religiosa que você gosta que o seu filho que a sua filha usa vestido longo que ela não faça maquiagem extravagante isso é um direito seu enquanto mãe enquanto pai e eu tenho que conviver respeitosamente com isso conviver com a liberdade sexual com a orientação sexual com a escolha ideológica partidária isso é da essência da democracia mas você querer implantar um ensinamento um debate na sala de aula sobre isso aí não aí é adentrar olha é vedado viu presidente já encerro é vedado ao estado interferir então quando você está provando lei é o estado falando então como é que eu posso aprovar uma lei dizendo que eu estou interferindo na criação do seu filho na orientação educacional do seu filho então é eu vejo que aqui que é algo assim é absurdo dos absurdos você caminhar com uma proposta como essa agora e vamos voltar lá deputado João Leite quando a relatora quando a relatora luz deputada Cereza Viola fez o seu parecer ela nos traz a memória e eu estava aqui que essa meta 21 que é que foi levantada a terceira dentro da terceira conferência e aprovada na terceira conferência estadual LGBT ela foi exaustivamente debatida no período 2015 2018 cujo governo era de qual partido aqui no estado e foi rejeitado porque porque a assembleia entendeu olha isso não dá isso vai além isso vai muito além então nós que defendemos todos nós deputados e deputadas que defendemos que não haja uma interferência do estado para mais na vida do indivíduo isso aqui representa um afronto a liberdade aos direitos humanos as famílias e a condição que cada pai cada mãe deve orientar os seus filhos uma coisa é respeitar a orientação sexual do outro indivíduo uma coisa é respeitar a a a a opção ideológica partidária outra coisa é invadir o seu lar invadir a sua casa e ditar as regras de como será feita a educação do seu filho numa escola pública que é o pior uma escola pública onde todos lá estão então presidente eu queria apenas cumprimentar a deputada se o projeto ganhasse um pouco mais de fôlego que outra comissão eu lá também estaria e no plenário também estaria nós não podemos deixar que isso que esse tipo de debate que foi feito lá dentro da conferência LGBT seja algo para o efeito de todos nós respeitamos as opiniões deles as escolhas deles mas que fiquem com eles não que sirva para o conjunto das famílias mineiras aqui no nosso estado obrigado presidente muito obrigado vossa excelência a presidência vai dar pela ordem ao deputado Betão Ulisses de Bartô solicita aí com todo respeito a possibilidade de ser breves nós temos 42 projetos em pauta esse é o nosso primeiro projeto que estamos iniciando essa terça-feira então eu concederia a palavra ao deputado Betão obrigado presidente na verdade eu nem iria usar da palavra mas o senhor acabou me perguntando se poderia usar vou ser breve mas na verdade eu estou perplexo aqui com essa discussão eu venho aqui por causa de uma outra discussão e me encontro sobre os discursos que são feitos aqui como disse bem a professora Beatriz para poder agradar a determinadas bolhas a determinados vídeos e a determinados posicionamentos políticos presentes aqui inclusive na plateia e vejo assim com muita atenção eu estou vindo de Juiz de Fora para cá o conteúdo homofóbico na maior parte dos discursos eu já convivi com esse tipo de situação lá em Juiz de Fora nós tínhamos um político lá inclusive que ele era tão homofóbico mas tão homofóbico a psicologia explica isso que depois ele teve que assumir a homossexualidade dele porque chegou um ponto deputado Ulisses que ele não aguentava mais ele foi tão reprimido mas tão reprimido durante a adolescência dele pela condição homossexual pelo pai pela mãe pela família que como dizem no contexto na gíria ficou no armário e muitas vezes ele tem que ficar no armário mesmo porque ele pode ser agredido com discursos desse tipo em Uganda em Uganda muita gente bate a mão na bíblia e está mandando homossexual para prisão perpétua se não para morte para pena de morte basta pesquisar faz uma rápida pesquisa é isso que está acontecendo lá quem faz esse tipo de defesa aliás eu queria saber qual é a escola Denise que existe essa história de professor ensinando opção sexual para criança queria que me citasse uma são 3.600 escolas estaduais em Minas Gerais eu não sei quantas municipais quantas escolas privadas mas isso deve passar de 6 mil escolas as escolas estão trabalhando estão funcionando estão se lixando para esse discurso se lixando então esse discurso de ideologia de gênero isso não existe em lugar nenhum é uma invenção estou usando os senhores e as senhoras como inocentes úteis porque enquanto fazem essa discussão e joga medo na população tem deputado aqui apresentando projeto para acabar a conexão nas escolas estaduais enquanto apresento essa discussão aqui estão retirando direitos dos trabalhadores estão entregando o Brasil e a população preocupada com esse tipo de discussão então eu queria registrar esse posicionamento deputado eu nem pude votar aqui porque eu não faço parte da comissão que vim aqui acompanhar um outro assunto mas agradecer ao senhor pela oportunidade muito obrigado obrigado vossa senhora deputado Ulisses Gomes pela ordem senhor presidente eu queria fazer das minhas palavras as palavras do nobre deputado Betão que me antecedeu cheguei no meio da discussão o que não me deixou menos perplexo do que ele no sentido dessa desse pano de fundo de discussão sim homofóbica lamentável preconceituosa e que tem um único objetivo falar pra sua bolha aqui é primeiro que nós estamos numa sessão da comissão está aparecendo uma audiência pública um circo armado pra bolha pra falar pra um público específico então eu acho que não vamos perder tempo nesse sentido nosso amigo aqui já está fazendo graça aqui então eu acho que não faz sentido a gente participar desse circo nós temos um debate importante a fazer aqui que vai na diretriz do que está acontecendo hoje dessa enganação e dessa falsidade uma lógica reacionária onde o governo sua base aqui quer cada vez mais ter o controle da educação pra criar um modelo fascista ideológico porque o que se está construindo hoje e eu tenho falado isso em várias comissões tudo que se questiona contrário a esse modelo liberal que está fazendo é ideológico mas o que está se fazendo vendendo o estado enxugando a máquina pública cortando investimentos na saúde na educação tudo se justifica tecnicamente e na hora que se discute a pauta a defesa dos direitos humanos uma questão ideológica mais um debate importante da questão de gênero isso é ideológico do ponto de vista de um não vale para o outro então essa ideologia fascista que está sendo tentando ser implementada tem seus seguidores e devem ser respeitados o que não pode é fazer numa casa democrática um circo para enganar a sociedade mineira o debate que nós vamos ter daqui a pouco é exatamente nesse sentido o governo por iniciativa da sua base aqui querendo tirar de um processo construído democraticamente de uma conquista da sociedade mineira da escolha democrática de diretores a escolha de um governador passando para o governador escolher os seus diretores o que é isso? se não um processo ideológico reacionário para implementar a sua ideologia política não mas quem está falando de ideologia é a esquerda que é contra olha a contradição então vamos abaixar a bola eu não quero participar desse circo acho que o debate que a gente tem para frente ele é ele faz muito mais tem muito mais sentido e da nossa participação daqui do que isso que eu não esperava encontrar aqui hoje deputado Ulisses Gomes eu devo manifestar a vossa excelência vossa excelência chegou agora há pouco para essa reunião faz dez minutos eu democraticamente passei a palavra vossa excelência pela ordem talvez nem precisasse mas achei interessante porque estamos um debate importante um projeto que todos nós estamos opinando dando a nossa manifestação mas vossa excelência falar que essa comissão circo armado vossa excelência está me ofendendo está ofendendo os membros dessa comissão essa comissão sempre se pautou pela seriedade pela transparência e principalmente pelo zelo aqui não tem nenhum palhaço de ninguém quando se fala circo armado a gente nota palhaços aqui nós não somos palhaços de ninguém e não temos também circo armado todos estão expondo seus pareceres as suas opiniões e eu com toda a paciência temos mais de 40 projetos ainda para analisar democraticamente mas eu quero que vossa excelência reflita essa colocação que vossa excelência cabe de falar nunca essa comissão durante a nossa presença teve qualquer circo armado contra quem quer que seja aqui nós estamos numa casa de debates como no plenário como aqui eu gostaria muito de não vou repudiar porque eu não tenho esse hábito mas eu quero manifestar muito aborrecimento pela vossa excelência falar que aqui é um circo armado eu vou pedir por favor agora eu vou pedir agora é só para retirar essas palavras da comissão eu vou passar a palavra ao deputado Bartô pela ordem só para responder a vossa excelência que muito bem educadamente correspondeu eu não me dirigi a vossa excelência o circo pelo qual eu aqui manifestei foi claramente direcionado a fala que eu tive a oportunidade de ouvir do novo deputado sargento Rodrigues que fez disso um palanque político aqui então diante do que ele disse de ofensas ao meu partido a nossa proposta a proposta da nossa deputada não tem jeito de eu pensar de outra forma então isso não diz respeito especificamente a comissão mas ao momento em que eu ouvi a fala do novo deputado não tem problema nenhum em repetir aqui me dirigir a ele respeitosamente porque eu me senti sim ofendido pela forma que ele se direcionou ao mérito da proposta o debate em si e ao meu partido ou seja nessa lógica deputado eu peço desculpa vossa excelência se essa ofensa estendeu a vossa excelência não é essa a minha intenção mas o que não muda a ofensa da qual eu também fui atingido aqui pela fala do novo deputado que me antecedeu obrigado presidente artigo 64 presidente artigo 64 o 64 então ele admitiu que ofendeu o deputado ele está admitindo que me ofendeu ele citou meu nome e citou a minha fala ele ele chegou aqui igualzinho igualzinho aquela aquela expressão que as pessoas usam caiu da mudança no meio do caminho não sabe pra onde é que vai então artigo 64 eu exijo eu concedo a Basti perfeitamente olha o colega deputado é ele chegou aqui ele caiu de paraquedas talvez ele não saiba mas eu fiz citações aqui inúmeras citações sobre o aspecto jurídico constitucional talvez vossa excelência não saiba o que é isso mas se vossa excelência não sabe eu posso fazer toda a leitura novamente o projeto é ruim é péssimo sobre dois aspectos constitucional e no mérito porque você não pode ditar para as famílias se o seu filho vai participar de debate da meta 21 que foi aprovada na terceira conferência LGBT nem você nem deputado nenhum dessa casa pode impor agora vossa excelência chegou aqui caiu de paraquedas isso aqui não é circo isso aqui é uma comissão séria e eu solicito deputado Dalmo que vossa excelência retire as palavras dele até porque senão eu vou acionar o deputado lá no conselho de ética e decoro porque da forma quer dizer então que ele está falando que eu estou fazendo o circo pegou o debate no meio do caminho não viu a fala do deputado João Leite não viu a fala do Léo Portela do coronel Sandro não viu a fala do Guilherme da Cunha não viu a fala do deputado Bruno Engler não viu o parecer não leu o parecer porque não deu tempo sequer de ler o parecer e aí presidente é muita isso chama-se molecagem chegar aqui cair de paraquedas e falar um monte de baboseira dessa mas nós vamos lá para o conselho de ética que eu quero ver se essa casa tem conselho de ética é agora quer dizer que eu estou fazendo aqui um circo eu estou aqui deputado há 21 anos de segunda a sexta-feira 21 anos eu não faço bico do mandato não com a palavra deputado pela ordem do deputado Arthur obrigado obrigado presidente é o que eu tenho a falar desse projeto é que infelizmente toda vez que a gente vê é a direita acredita em alguma coisa ela defende para si toda vez que a gente vê a esquerda que acredita em outra coisa ela defende que tem que ser implementado para os outros inclusive aqueles que não concordam com aquilo a aula é uma sala cativa os alunos estão lá queiram eles ou não o estado tem seu plano de educação o plano de educação foi amplamente debatido por vários anos esse tema é um tema que recorrentemente está nas câmaras nas assembleias e recorrentemente perde recorrentemente a população vem presente isso aqui não é um circo são pessoas interessadas pessoas tanto da esquerda quanto da direita interessadas no debate aqui temos parlamentares que defendem claramente que são contra esse tipo de projeto você percebe claramente que quando tem uma comissão onde vem vários parlamentares se posicionar mesmo que seja para debater a questão da constitucionalidade porque aqui nós estamos debatendo mérito mas mesmo que seja uma comissão para debater a constitucionalidade os deputados estão presentes para poder demonstrar a parte da população que eles representam e claramente ser contra qualquer tipo de ensinamento que deve ser dado em casa e não na escola escola é para a gente aprender escola é para ensinar e é isso eu tenho muito respeito pelas professores cheguei até aqui diante de estudos estudei minha vida inteira tem três pós-graduações tem várias tem duas graduações mas estudei muito e reconheço todo o valor da professora mas educação eu recebi em casa educação quem tem que dar são os pais então enquanto os pais estiverem presente na assembleia enquanto os pais estiverem presente nas escolas a gente vai ter nossas crianças resguardadas e aqui no parlamento o que a gente determina aqui no parlamento as leis que daqui saem elas muito podem enganar qual que é realmente o interesse do povo mas uma vez que estamos aqui estamos defendendo que somos contra isso reiteradamente me deixa perplexo como que a esquerda continua insistindo com todo respeito Bia mas como que a esquerda continua insistindo em todas as câmaras todas as casas todas as assembleias e sempre tem essa briga toda e por isso eu agradeço a todos que vêm aqui porque se mostram interessados mas a esquerda tem que entender que aquilo que a gente não quer a gente não vai deixar entrar e aquilo que vocês querem pra si a gente vai respeitar que vocês tenham pra si falar que foi posicionamentos homofóbicos posicionamentos fascistas de todos os posicionamentos que eu vi aqui eu só ouvi respeito a quem pensa diferente respeito aos homossexuais eu tenho amigos homossexuais eu tenho praticamente um irmão que não é de sangue mas é irmão que é homossexual eu tenho pessoas que realmente eu considero muito que eu viajo junto e são homossexuais isso nada tem a ver ao meu posicionamento se sou contra ou a favor de que duas pessoas do mesmo sexo se relacionem e sim a favor de que meu filho seja preservado daquela discussão que eu acho interessante pra ele ter assim sendo presidente agradeço aí pelo tempo e reafirmo vamos parar com essa discussão vamos promover outros debates isso já deu a sociedade já demonstrou que não quer e rechace em todos os lugares e não vai ser aqui que vai passar obrigado presidente senhor presidente perfeitamente eu vou voltar à mesa agora inicialmente o deputado André que então havia solicitado o 64 vamos passar ao deputado Bruno e finalmente a relatora deputada Selice pela ordem senhor presidente posteriormente deputado André depois também o deputado Coronel Sá bem presidente como líder do bloco democracia e luta líder do PT não poderia não poderia ficar aqui omisso ou calado diante de uma grosseria deselegância cometida contra a ex-presidenta Dilma uma mulher batalhadora mineira que tanto fez pelo nosso Brasil que merece independente de política o respeito como qualquer mulher ou qualquer um de vocês aí dando gargalhada merece o nosso respeito ninguém principalmente mulher tem o direito ninguém tem o direito de chamar a mulher de anta e geralmente chama a mulher de anta geralmente não chama o homem de anta o homem de outro termo tão pejorativo então eu queria também solicitar que se retirasse da ata dessa reunião a expressão e a menção dirigida a ex-presidenta Dilma pela sua história pela sua trajetória pela sua condição de mulher condição de ex-presidenta da república essa expressão nós não podemos alimentar a intolerância nesse nível nós não podemos nós temos que ter essa responsabilidade estilo cada um de nós tem e isso faz parte agora um desrespeito como esse sai do tom do que a Assembleia em 16 anos vem construindo e acho que não vai ser nesse momento de obscurantismo que vamos reproduzir aqui na Assembleia práticas que estão sendo alimentadas de ódio e violência a diferença política entre extrema esquerda e esquerda centro centro-direita extrema-direita é natural na democracia faz parte agora ódio intolerância e violência é inadmissível mas eu queria também presidente e não vou render polêmica poderia aqui ter várias perguntas isso nós vamos fazer no plenário do ponto de vista do debate político muito em voga hoje não vou cair nessa provocação de lembrar aí de situações muito constrangedoras que a gente está vivendo e dúvidas que a sociedade tem levantado mas eu queria voltar aqui nesses dois minutos e meio que eu tenho com relação ao projeto nós temos a obrigação obrigação de traduzir para a população que está sendo votado eu vou reler foi bom que o deputado sargento Rodrigues leu meta 21 o enunciado do que a gente está discutindo criar e implementar programa educacional de combate às discriminações motivadas por preconceito de orientação sexual identidade de gênero machismo racismo de crença LGBT fobia é isso que nós estamos discutindo eu nem queria entrar no mérito porque a minha discordância respeitosa até porque eu sei do compromisso e a seriedade da deputada Celise é que o argumento jurídico é que esse assunto deveria por já estar no plano ser objeto de discussão participativa houve a discussão num fórum técnico da Assembleia o enunciado do que foi aprovado na discussão da Assembleia entre os deputados e deputadas não houve acordo político então ele foi retirado na tramitação é essa discordância e é isso que a gente tinha que estar discutindo aqui já coloquei essa discordância 6x1 perder não tem problema não viu deputado João Leite 6x1 dezembro de 2011 atual atual técnico Wagner Mancini treinava o Cruzeiro 2012 o Galo foi para o grupo da Libertador e 2013 foi campeão da Libertador quem perde de 6x1 hoje pode virar a história não termina com esse obscurantismo que o Brasil está vivendo hoje porque o povo brasileiro é mais sábio do que não estou falando de vossa excelência a essa direita que acha que vai ser dona do Brasil com intolerância com ódio e sem projeto de nação pela ordem pela ordem senhor presidente deputado Bruno depois vossa excelência passar vossa excelência senhor presidente eu sinto que é necessário fazer a defesa da nossa comissão primeiro parabenizar o posicionamento democrático de vossa excelência a gente está mais de uma hora e meia tratando apenas de um projeto justamente que a vossa excelência deu liberdade para cada parlamentar expressar sua opinião e fazer uma questão de ordem primeiramente pontuar respondendo o questionamento da autora os deputados eles têm a liberdade de debater o parecer e o projeto o parecer da deputada Celise Laviola fala da forma de apresentação sem discussão com o qual a maioria aqui concordou mas cabe também essa comissão discutir se o conteúdo da proposta constitucional ou não e eu vi aqui diversos parlamentares avocando a convenção interamericana de direitos humanos avocando a constituição brasileira avocando diversos ordenamentos que apontam que o projeto de vossa excelência é inconstitucional anti jurídico e ilegal foi isso que foi estabelecido por essa comissão e é prerrogativa dessa comissão cada parlamentar que vem aqui tem o direito de dar a sua opinião sobre o projeto a matéria já foi votada a questão de ordem eles podem opinar sim sobre o mérito da matéria e a maneira que cada parlamentar se relaciona com o seu eleitorado seja por videozinho por bolha ou coisa que o vale cabe ao parlamentar escolher e cabe à população no ciclo eleitoral decidir se gostou ou não dessa comunicação e se vai ou não reeleger o dito parlamentar não cabe a terceiros não cabe a mim dizer como vossas excelências tem que se relacionar com o seu eleitorado ou qual deve ser o meio de comunicação gostaria aqui também de adereçar a fala do deputado Betão que disse que isso aqui é uma cortina de fumaça que nós fazemos para fugir das questões reais que essa questão de ideologia de gênero não existe que nós estamos inventando para mascarar outros assuntos eu imagino que isso aqui então seja uma miragem eu estou vendo coisas porque o projeto está aqui na minha mão todo mundo leu todo mundo discutiu todo mundo debateu que é implementar nas escolas diretrizes aprovadas na terceira conferência estadual LGBT isso aqui não é verdade não foi apresentado eu estou imaginando coisas é verdade é grave ataca frontalmente a inocência das crianças a família e afronta o nosso ordenamento jurídico e é por isso que esse projeto não prosperou na comissão de constituição e justiça e por último senhor presidente gostaria de dizer que essa comissão é uma comissão séria isso aqui não é um circo e os deputados que se opõem ao projeto tem a mesma legitimidade que os deputados do bloco democracia e luta ninguém aqui é palhaço por vir ao microfone se opor ao projeto nós somos parlamentares e estamos representando também setores importantes da população muito obrigado pela ordem senhor presidente senhor presidente durante muitos anos em todos os parlamentos e não só aqui quem defende ideias de esquerda surfou como se não tivesse nada no horizonte eles não eram contestados traziam uma claque aqui para se sentar e ficar aplaudindo tipo bobo da corte aqui porque só eles podiam falar nos parlamentos nós não podíamos defender as nossas ideias nós não podíamos defender as famílias nós tínhamos que ficar calados e não é só nos parlamentos não era em todos os ambientes chegou um momento que nós tínhamos vergonha porque houve uma espiral de silêncio tão grande sobre aquilo que nós defendíamos que se a gente falasse pô esse cara está fora do contexto só que agora mudou 60 milhões de brasileiros nos colocaram aqui dentro para vir combater esses esquerdistas que antes não tinha ninguém contra eles aqui não muito timidamente um deputado ou outro se arvorava em fazer uma defesa ideológica aqui senhor presidente então acusam-nos de propagar o ódio acusam-nos olha bem uma deputada falou que eu faço ofensas que eu sou agressivo aí vem o outro do mesmo partido fala aqui ó que defende o modelo fascista eu defendo esse modelo então eu sou fascista quem é que está acusando alguém quem é que está ofendendo alguém aí vem o outro fala que eu sou homofóbico que todos os pronunciamentos aqui são homofóbicos quando na verdade eles não aceitam que nós temos ideias diferentes e que as nossas ideias tem tanto valor quanto a deles embora eu não respeite as ideias deles mas tem que aceitar aqui no parlamento e outra coisa que eu vou dizer senhor presidente o outro deputado falou que eu só disse aqui a questão da anta porque uma mulher se fosse homem eu não falaria não tem nada disso não porque eu chamo Lula de pinguço ladrão corrupto presidiário e rato como bem disse o deputado sargento rodrigues e realmente uma coisa eu tenho que me desculpar concordo com o senhor viu eu vou me desculpar com a anta aqui porque realmente eu ofendi a anta não vou fazer isso mais só me desculpe e outra coisa nós estamos aqui já há algum tempo deputado Bruno tem uma ONG ligada ao PCC que junto com os partidos de esquerda entrou com a ação contra o presidente Bolsonaro então gente o nível do meu debate com quem defende ideias de esquerda podem ter certeza nunca vai ser no nível equilibrado porque com essa turma não tem jeito eles são lobos travestidos de cordeiro falam mansinho falam ordenadamente mas no fundo querem fazer o que fizeram nos últimos 20 e 30 anos e querem nos levar para o que está acontecendo hoje em países como a Venezuela como a Bolívia que o ditador não quer largar e está fraudando eleição então aqui enquanto eu estiver no parlamento a minha defesa dos princípios que eu defendo que a nossa família de direita e conservadora defende vai ser sempre um debate retoricamente mas eu vou sempre com duas patas no peito porque é assim que eu debato retoricamente viu deputado porque daqui a pouco vai igual a deputada Beatriz Serqueira quando eu falei que eu queria exterminar a esquerda no campo das ideias ela foi lá e entrou com a representação da procuradoria geral foi lá no pleno do tribunal tomou goleada unanimidade porque não tem crime porque combater ideias exterminar ideias isso é democrático agora combater as pessoas que defendem ideias com as quais nós não concordamos também é democrático e eu combato essas pessoas só que aí o combate é diferente não tem violência não tem agressão não tem nada disso tem o que se é parlamentar nós vamos fazer dentro da lei para impedir que ela não seja mais parlamentar na outra eleição e assim nós vamos tocando a nossa vida parabéns essa comissão que não é circo e vossa excelência não é o chefe dos palhafos aqui viu só tenho o meu respeito a minha consideração deputado sargento Rodrigues sou solidário a vossa excelência tá certo porque quem sempre fica nessa casa acusando os outros de acusando de estar sendo ofendido fazem as ofensas e passa como se nada tivesse acontecido não não eu acho que trouxeram para debate uma coisa que já está esgotada já era não deveria estar aqui mas se vier pode ter certeza nós vamos estar aqui no front para combater e para impedir que isso seja aprovado muito obrigado senhor presidente obrigado vossa excelência nós vamos passar agora para encerrar os debates da ilustre relatora deputada Celise Laviola eu gostaria também de parabenizar o brilhante parecer de vossa excelência não é de hoje que vossa excelência vem prestando relevantes serviços aqui ao parlamento mineiro como o presidente da comissão de educação ciência e tecnologia da gestão passada muito trabalhou no plano de educação e tenho prova disso aí dessa assertiva pela sua dedicação pela sua transparência e principalmente pelo seu espírito público e particularmente ao relatar essa matéria muito importante aceite também as nossas homenagens com a palavra vossa excelência para encerrar este momento presidente para encerrar todo todo esse tema a primeira coisa que eu quero é agradecer a presidência dessa comissão deputado Ulisses por quem eu tenho enorme admiração e amizade eu tenho muito orgulho de fazer parte da comissão de constituição e justiça e de ter como meu presidente o deputado Dalmo que conduz com tanta seriedade como um firme essa comissão que tem apresentado né Guilherme você e o Bruno como novos o Charles tem apresentado aqui condição de trabalho para a gente condição da gente apresentar o que é real o que é constitucional e o que não é constitucional tem nos dado respaldo para trabalhar com seriedade nessa comissão eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão hoje e de ser dela ser presidida pelo deputado Dalmo que exerce um trabalho excepcional junto conosco aqui nessa comissão e nos dá todo o respaldo e todo o amparo para que a gente possa trabalhar de maneira séria e segura sem receio do que a gente aqui vai apresentar eu quero agradecer todos os colegas que estiveram aqui compactuaram com a minha ideia com o meu parecer que foi técnico simbia claro a nossa posição aqui tem que ser técnica mas esse é um projeto que nos impede não entrar no mérito é um projeto que tem um conteúdo que é significativo demais para a educação no ponto em que nós estamos eu falo isso aqui com tranquilidade porque faz parte da educação o deputado Dalmo também faz parte da educação então a gente tem uma preocupação com o mérito dele sim o nosso parecer aqui você tem razão ele é pela inconstitucionalidade anti-juridicidade e ilegalidade porque nós temos um aparato para isso mas a gente não tem como de alguma forma entrar um pouco no mérito porque é um tema de muito interesse sabe Bia nós todos aqui temos posições e todos nos respeitamos isso é muito importante isso é a convivência a paz a tranquilidade faz parte também do parlamento essa convivência esse lado bom nós entendermos os posicionamentos e nos colocarmos dentro daquele que mais nos agrada deputado Ulisses vou fazer uma pequena defesa do governo aqui mas é do governo do estado eu não considero que o governo como instituição tem interferido nessa comissão com relação a avanços da educação nós não temos nenhum projeto aqui que vede algum avanço da educação que tenha vindo do governo do estado então assim eu não não acho que isso está acontecendo na nossa comissão não nós não estamos tendo eu entendo não estamos tendo interferência para que contenhamos avanços na educação isso eu falo sim como membro e como parte do governo como base de governo eu não tenho eu não tenho sofrido nenhuma interferência com relação a isso e aproveito a oportunidade só para fazer essa posição eu sou base mas assim o governo nunca me pediu para que em algum projeto agisse de forma que contivesse avanços com relação à educação então eu não considero que isso está acontecendo e eu quero deixar assim como todos nós temos posição todo mundo colocou eu quero deixar a minha posição assim bem clara eu sou da educação faço parte da educação defendo a educação e eu sou cristã sou cristã sabe eu acho que o primeiro passo como eu disse e o primeiro sentimento que o cristão tem que ter é o amor e o respeito então nós respeitamos todos todos mas nós defendemos também nós nós nos defendemos nós somos cristãos e também temos que fazer as nossas defesas né do nosso sentimento e da categoria que pertencemos e eu tenho muito orgulho de ser cristã porque tem gente que não gosta de falar que é mas eu sou eu sou só evangélica eu sou crente eu sou crente eu creio em Deus sabe isso é uma declaração importante porque as pessoas às vezes acham que a gente só pode ter posições políticas mas as posições políticas da gente sofrem interferências do que a gente crê também né então eu respeito quem não é eu respeito quem tem outra crença mas eu tenho a minha e vou defendê-la defendo a educação defendo a família defendo o cristão muito obrigada muito obrigado vossa excelência a presidência agradece a participação de todos os senhores parlamentares aqui que estiveram participaram de todos aqueles que puderam acompanhar a votação desse projeto passaremos então ao segundo projeto da pauta proposta de emenda à constituição 4 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes e outros acrescento o parágrafo segundo do artigo 212 da constituição sou relator da matéria e me te parecer pela constitucionalidade legalidade e juridicidade reunião anterior foi concedida ao ilustre deputado Guilherme da Cunha vista do substitutivo apresentado por este deputado por discutir senhor presidente continua em discussão antes porém recebo neste momento acabo de receber sobre a mesa emenda do deputado Antônio Carlos Arantes número 1 solicita a ilustre deputada Beatriz Serqueira que faça a sua leitura ah perdão feliz da viola perdão desculpa eu vi você perdão desculpa não tem problema nenhum deputado de jeito nenhum que é isso é um prazer para mim emenda a PEC 4 de 2019 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes acrescenta parágrafo ao artigo 212 da constituição do estado assembleia legislativa do estado de Minas Gerais aprova artigo 1º fica acrescentado ao artigo 212 da constituição do estado o seguinte parágrafo 2º passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º parágrafo 2º serão destinados no mínimo 10% dos recursos a que se refere o CAPT para manutenção da infraestrutura e das atividades de suporte à pesquisa nas instituições do estado que realizam pesquisa desenvolvimento e inovação na agropecuária vedado o uso desses recursos para despesas de pessoal e encargos sociais artigo 2º essa emenda da constituição entra em vigor na data de sua publicação muito obrigado deputado para discutir senhor presidente essa presidência informa que nos termos do artigo 242 do regime interno a discussão da proposição será feita em seu todo inclusive emendas continua em discussão para discutir senhor presidente para discutir o autor da proposta deputado antônio carlos arendes senhor presidente nobres colegas essa essa discussão da pesquisa o percentual para ela eu confesso que eu já estou aqui já há 13 anos e tenho lutado por ela a defesa da pesquisa agropecuária quando se fala de pamig deputado andré quintão eu posso falar que nós estamos falando de pesquisa principalmente para o pequeno produtor deputado charles a ipamig ela produz pesquisas que tem feito com que a agricultura do estado tenha essa grande evolução e principalmente com o ovo assim com um viés muito forte na defesa do pequeno produtor que os grandes negócios agropecuários eles trabalham muito com essas empresas multinacionais já tem pesquisas já bem mais destinadas a este público e o que a gente tem visto a ipamig na época do governo Newton Cardoso ele queria acabar com a ipamig queria acabar com a ematerra ele queria acabar com isso para jogar no setor privado mas eles resistiram eles resistiram e grandes avanços que temos hoje de produtividade no arroz no mil principalmente no café no feijão na soja no leite nós devemos a ipamig mas cada ano a gente percebe que a ipamig envelheceu envelheceu porque não houve concursos e aquele pessoal foi ficando aposentaram e outros até voltaram e o que a gente percebeu a falta de recursos deputada servida para o custeio da ipamig faz com que pesquisador que está ali uma pessoa formada cientificamente muitas vezes ele vira tratorista muitas vezes ele vira ele é um sujeito que tem que ir lá consertando goteira no laboratório porque falta pessoal muitas vezes ele está ali consertando cerca coisa que uma pessoa simples aí que não tem aquela formação para a ciência poderia fazer veja bem o agronegócio brasileiro e mineiro que tudo é muito equivalente aproximadamente 30% do PIB vem do agro vem do campo mas isso quando a metodologia que é feita pelo IBGE que eu não concordo é da porteira para dentro mas e o cara que foi levar o fertilizante e o sujeito que transportou o fertilizante que fabricou fertilizante ele não entra no PIB nessa estratificação se entrasse ia para 70% o negócio da cidade que fica vivo porque o agro é que banco o deputado Luiz é do sul de Minas sabe quando o café está bem como que a coisa anda quando o café está mal a cidade trava a cidade então quando você pega a estratificação do PIB grande parte é da indústria e do serviço mas se não tivesse o campo não tinha o serviço e não tinha grande parte da indústria a Fiat não ia vender tanta caminhonetinha porque essa caminhonetinha vai para o produtor rural também então esse PIB no mínimo vai 70% mas vamos falar de 25% 30% como se certifica o IBGE e aí a constituição mineira colocou que isso em 1988 89 que 3% 3% do 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 orçamento do estado iria para a pesquisa de repente começaram a achar que era muito que eu acho que não era voltou para 1% que vai para a pesquisa que vai para a fundação de amparo à pesquisa a FAPMIG e aí ela distribui esse recurso nessa distribuição tem um monte de entidades que pega esse recurso aí para mim é que menos pega aí para mim que mantém a pesquisa agropecuária que faz o campo girar que faz desenvolver é que tinha que estar ali com a metade no mínimo desse bolo fica quase nada então eu não estou querendo pegar 50% desse 1% não 10% aí deputados pregam que não que tem que liberdade que outras vão querer também mostra a importância das outras diante da FAPMIG aí a gente percebe que inclusive o uso mal feito desses recursos inclusive em projetos de demarcação de áreas coisas muitas vezes até falsas e lá aquele campo experimental que tem uma pesquisa que faz a transformação vamos dar exemplos claro vamos dar exemplos claro vamos falar de vinho né deputado do Almo Ribeiro que é lá do sul de Minas nosso falar em vinho no Brasil em Minas Gerais era pejorativo hoje não hoje o vinho brasileiro ele vai para a Europa e concorre e ganha prêmio aonde nasceu essa pesquisa que fez com que hoje nós tenhamos vinho de qualidade Epa Mig vai em Caldas o Murilo que é um técnico fantástico da Epa Mig falar em azeite deputado da Serviço é da Europa é Portugal não falar de azeite hoje é de Minas Gerais é lá de Maria da Fé é lá da região nossa do sul de Minas de Confidentes quem fez isso Epa Mig nós temos azeite hoje para concorrer com o mundo ô gente o Gustavo está falando aqui muito bom queijos nossos queijos evoluíram a custo de muito sofrimento que poderia ter evoluído muito mais então para encerrar deputado Dalmo nós estamos trabalhando aqui para que a Epa Mig tenha recursos para custeio que ela possa ter condição de transformar mais e mais contratar mais técnico e ter recursos para custeio para que ela possa promover mais o nosso vinho o nosso azeite o nosso queijo a nossa pesquisa no café que antes eu me lembro há 30 anos atrás a pesquisa agropecuária as melhores variedades de café linhagem de café sete sacas por hectare hoje nós chegamos a 60, 50 vai ver de onde saiu Epa Mig inclusive nosso deputado federal Carlos Mendes na época era pesquisador da Epa Mig que ajudou a criar várias variedades várias linhagens de café altamente produtivos então minha gente essa nossa emenda deputado é para que a Epa Mig ela tenha condição de não passar por essa humilhação que ela sempre tem passado e ela poderia dar condição porque investir em pesquisa não é gasto é investimento automaticamente auto se paga e transforma o nosso meio gerando renda desenvolvimento gerando tecnologia muito obrigado obrigado vossa excelência senhor presidente uma palavra deputado Guilherme para discutir senhor presidente eu pedi vista do projeto não do projeto do parecer na última reunião em razão das alterações profundas apresentadas no substitutivo eu tinha já a convicção pela constitucionalidade na forma original precisava analisar também com a devida atenção as alterações propostas no substitutivo infelizmente o meu pedido de vista gerou algumas interpretações equivocadas de que eu estaria tentando de alguma maneira prejudicar ou atrapalhar ou atrasar a tramitação da matéria e isso jamais foi o objetivo é uma questão de um apreço pela análise de constitucionalidade detida profunda em todos os projetos que tramitam por essa comissão então com a certeza de que da redação original independente de mérito mas que a redação original seria constitucional e fazendo agora tendo a oportunidade na última semana analisar também o substitutivo e chegar à conclusão de que também ele é constitucional fico confortável para que a gente possa como comissão proceder à votação em qualquer das formas como escolher vossa excelência para discutir para discutir deputado ou desculpa André bem presidente deputado Guilherme já mencionou o substitutivo arredonda a proposta original então também não vejo óbice jurídico constitucional legal para votar nós temos hoje isso que eu queria para a gente já ir construindo um processo posterior o deputado Antônio Carlos apresentou a emenda voltando com a vinculação dos 10% que foi suprimida pelo substitutivo e entendo as argumentações do deputado Antônio Carlos e são fundamentadas e são fundamentadas então ao mesmo tempo nós temos uma corrente de pensamento que defende a desvinculação manter a vinculação de 1% mas deixa em aberto a destinação por área nós temos no bolo das vinculações 20% para o Eng e o Nimontes então qualquer valor que se vincule do conjunto significa uma pequena redução para o Eng e o Nimontes e temos a emenda do uma emenda do deputado não o Cristiano Silveira que garante a impositividade para o 1% da FAPMIG eu estou fazendo essa que é um debate que nós vamos ter que fazer à frente então eu já vou até adiantar eu vou votar com o deputado Antônio Carlos na emenda dos a gente reconhece a importância da da FAPMIG inclusive a deputada Beatriz Serqueira hoje nós fizemos a retirada de um outro projeto que caminhava até no sentido de uma liberdade maior de utilização que é uma reivindicação de parte da comunidade científica aqui em Minas Gerais eu acredito que a UENG e a Unimontes vão querer preservar não ter nenhuma perda dos 20% que são destinados a UENG então só estou adiantando isso porque esses três e tem a impositividade porque não adianta nada a gente ter a lei ter 1% e o orçamento não ser executado então é só alertar que talvez fosse importante na comissão de mérito nas comissões de mérito a gente aprofundar porque o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte vamos rever as vinculações deste 1% porque hoje você tem a desses recursos 65% custeio de programa e projeto ciência tecnologia inovação no âmbito da sede nós temos no mínimo 20% vinculados a Unimontes e o ENG 15% para outras áreas então é esse conjunto que a gente vai ter discutido mas eu vou adiantar aqui o meu voto já no substitutivo e na emenda mas sugerindo que nas comissões de mérito a gente amplie esse debate perfeitamente encerra essa discussão em votação o parecer salvo a emenda senhoras e senhoras deputadas senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado em votação a proposta de emenda número 1 como relator da matéria estou emitindo o parecer favorável senhora deputada deputado de acordo com a emenda apresentada permaneço como se encontram aprovado gostaria de registrar a presença da ilustre presidente Nilda que aqui se encontra representando aqui a nossa instituição solicito como relator o novo prazo para emitir o nosso parecer com a emenda acatada neste momento com prazo regimental vamos a proposta da emenda constituição número 32 do coronel Sandro e outros altera o artigo 196 da constituição do estado do estado relator deputado selis la viola consulte se vossa excelência estabilitar emitir o parecer em condições presidente com a palavra vossa excelência a proposição em análise suprime o inciso oitavo e acrescenta o inciso 12 ao artigo 196 da constituição do estado vedando-se critério de eleição para escolha do cargo de diretor e da função de vice-diretor de escola nos seguintes termos inciso 12 provimento de cargo comissionado de diretor e da função de vice-diretor de escola cujo recrutamento deverá levar em consideração na apuração objetiva do mérito dos indicados a experiência profissional a habilitação legal a titulação a capacidade de gerenciamento e a prestação de serviços no estabelecimento por dois anos pelo menos vedado o critério de eleição sendo que as demais condições para aprovimento do cargo serão estabelecidos em lei estadual na redação originária da constituição estadual a matéria era regida pelo inciso oitavo do artigo 196 que previa o método de seleção competitiva para a escolha do diretor e do vice-diretor da escola pública o dispositivo acima foi porém declarado inconstitucional pelo supremo tribunal federal por reiterar do poder executivo a prerrogativa que lhe foi assegurada pelo inciso 2 artigo 37 da constituição da república de fazer as nomeações para os cargos em comissão que compõem os seus quadros de acordo com a justificação a proposta constitucional em tela muito embora venha a eliminar o processo de eleição que causa geralmente muito tumulto na comunidade escolar por outro lado preserva o critério de recrutamento por meio de capacidade de gerenciamento do indicado bem como provas para avaliação de titulação no que diz respeito ao aspecto material cabe lembrar que o supremo tribunal federal já declarou a inconstitucionalidade de dispositivos de diversas constituições e leis estaduais que previam o preenchimento de cargos em comissão de diretores de escolas por meio de eleição direta subtraindo do executivo o poder para fazer tais nomeações o principal argumento utilizado pela corte é de que os cargos públicos devem ser providos mediante concurso público ou em se tratando de cargos em comissão por meio de livre nomeação e exoneração de chefe do poder executivo em relação aos cargos integrantes de sua estrutura no estado de minas gerais as normas estaduais que vinculam a nomeação ao resultado do processo seletivo artigo 196 e 6 da constituição estadual lei 10.486 de 1991 e decreto 32.855 de 1991 foram declaradas inconstitucionais pela ação direta de inconstitucionalidade 641 barra 1 no ano de 1997 a partir de então vem sendo editadas sucessivas resoluções que mantiveram a participação da comunidade no processo de escolha de diretor e vice-diretor das escolas o resultado porém não é mais vinculante para o chefe do poder executivo mantendo-se assim preservada a sua prerrogativa de fazer anormiações para cargos em comissão a ele vinculados atualmente está em vigor a resolução 4.127 de 2029 que prevê o processo de escolha pela comunidade escolar e determina artigo 36 o titular da secretaria de estado de educação submeterá a decisão do governador do estado para nomeação os nomes dos servidores escolhidos para exercer o cargo de diretor de escola nos termos desta resolução a gestão democrática da educação pública está prevista na constituição da república artigo 206 inciso 6 e na lei de diretrizes e bases da educação artigo 3º inciso 8º e é reafirmada pela constituição mineira artigo 196 inciso 8º a escolha do diretor da escola pela comunidade escolar é em um dos elementos centrais desse princípio constante inclusive como uma das metas previstas no plano nacional de educação instituído por meio da lei 13.005 de 2014 nos termos seguintes meta 19 assegurar condições no prazo de dois anos para a efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar um âmbito das escolas públicas preservando recursos e apoio técnico da união para tanto assim vedar a participação da comunidade escolar no processo de escolha dos dirigentes de ensino vai na contramão dos princípios constitucionais que regem a educação pública brasileira implicando ainda retrocesso no que tange aos avanços já obtidos na gestão democrática das escolas cabe reafirmar a propósito que o modelo hoje em vigor não desrespeita a constituição porque compatibiliza a participação da comunidade com a preservação da liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão atribuída ao chefe do poder executivo e já vem sendo realizado há mais de 20 anos em face do exposto concluímos pela anti-juridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade da proposta de emenda à constituição número 32 de 2019 esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir deputado guilherme senhor presidente eu fui um dos subscritores da proposta de emenda à constituição número 32 e como subscritor eu estava convicto da constitucionalidade da mesma mas diante dos argumentos apresentados no parecer eu avalio que eu preciso de um tempo para poder estudar mais a fundo a matéria especialmente os argumentos propostos razão pela qual eu peço vista presidente é regimental perfeitamente concedido vista a ele sim pela ordem pela ordem vossa excelência bem presidente nós sabemos que o regimento prevê então é prerrogativa e parlamentar todos nós aqui utilizamos quando achamos que devemos agora eu queria só reiterar parabenizando a deputada Celise que o seu parecer primeiro é muito claro quando o Supremo o Supremo trata o Supremo é a mais alta corte do país trata a questão da constituição estadual como um aspecto inconstitucional em função de tirar a prerrogativa do governador quando você volta com uma proposição onde você cria um critério impositivo no caso ao avesso que pode escolher do jeito que quiser menos por eleição você também está tirando essa competência e prerrogativa do governador então do ponto de vista nem no mérito ainda entrando estou entrando na questão constitucional então esse projeto é claramente inconstitucional nós respeitamos apesar da discordância veemente daqueles que querem reduzir a democracia em nosso país reduzir os mecanismos democráticos no nosso país principalmente relacionados à comunidade escolar essa é uma conquista de 20 anos a relatora mencionou além disso vejam bem o plano estadual a gente estava discutindo aqui uma meta do plano estadual e o argumento central o plano foi votado o plano foi discutido o plano seis a um seis a um aí todo mundo tinha convicção agora nós temos um projeto nós temos um projeto que vai contra o plano porque a meta lida pela deputada é muito clara aperfeiçoar a democracia aperfeiçoar a participação combinando mérito técnico então eu queria fazer esse alerta evidentemente respeitando o pedido de vista mas apontando que o projeto é inconstitucional fere o plano estadual então eu espero que semana que vem a votação seja sete a zero com o parecer aí da relatora para que a gente mantenha coerência nessa comissão passaria pela ordem o autor do projeto senhor presidente como autor dessa proposta eu não poderia deixar de me manifestar aqui apesar de da manifestação do deputado Guilherme da Cunha que vai pedir vista ao projeto prudentemente porque na verdade com toda a vênia possível deputado eu discordo do parecer de vossa excelência eu não vislumbro que há inconstitucionalidade nem legalidade nem antijuridicidade o que podem tentar alegar que haveria um conflito aparente de normas constitucionais porque dizer que está previsto lá no plano de educação a participação da comunidade escolar só que pela hierarquia das leis o plano de educação está abaixo da constituição estadual está abaixo de uma decisão da suprema corte do tribunal constitucional brasileiro na verdade isso aqui é uma disputa ideológica e vamos deixar bem claro o resultado dos últimos 20 anos de eleições em escolas por Minas Gerais foi uma lástima professor passa o ano inteiro sendo bonzinho com aluno porque ele sabe que ele vai precisar do voto dele lá na frente para ser diretor o professor reprova o aluno dá uma nota abaixo o diretor vai lá e conserta e não falem que não acontece não porque eu sei que acontece só não vou entrar em detalhes então o que eu quero dizer é o seguinte a participação a gestão democrática e a esquerda sempre gosta disso gestão democrática gestão democrática é a definição deles porque a nossa definição de gestão democrática não serve para eles não quando um professor passa num concurso com todo o esforço possível estuda ele está apto para ser professor e se ele está apto para ser professor ele está apto para ser diretor olha eu fico muito feliz quando vem aqui a esquerda raivosa me vaiar é gente vocês não sabem a felicidade que eu tenho isso para mim é elogio vindo de vocês talvez deveria estar trabalhando agora não ou vocês estão na escola não ou estão matando a aula para vir aqui então senhor presidente voltando o que querem é promover a balbúrdia a bagunça com eleição no ambiente escolar porque quem convive com isso e sabe eu ouço pais que vem aqui reclamar que esse trem é uma zorra dentro de escola por causa de eleição não são os professores todos não viu maioria é professor bom quem gosta disso é militante político professor travestido de esquerdista doutrinador quem quer erotizar a criança são esses que defendem a tal gestão democrática nas escolas olha democracia no meu ponto de vista é o governo da maioria quem ganhou a eleição respeitando-se os direitos que tem a minoria agora não é a minoria que manda não minoria perdeu tem que aceitar durante 40 anos nós tivemos aí debaixo do chinelo desses presidentes corruptos seus e a gente não podia nem falar e eu faço questão de citar os nomes viu para começar com o Fernando Henrique aquele que hoje defende a liberação da maconha que passou para o Lula que hoje está lá na cadeia e se dependesse de mim deveria ficar uns 200 anos e a mais inconsequente débil e incapaz dos presidentes que esse país já teve superando até mesmo Hermes da Fonseca que tinha uma debilidade Dilma Rousseff então vocês impuseram um governo de maioria tirânica e agora vem aqui querer dizer que é a gestão democrática gestão democrática uma ova gestão democrática somos nós 60 milhões de brasileiros quase que dissemos que esse modelo que vocês defendem não servem mais para a sociedade brasileira e saibam vocês perderam 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 hoje aqui numa votação que queria trazer ideologia de gênero de volta para as escolas vão perder nesse porque nós vamos para o plenário agradeço o deputado Guilherme da Cunha por ter pedido vistas porque realmente não estamos convictos da inconstitucionalidade porque ele é inconstitucional e a vocês que estão aqui manifestando parabéns porque se estivesse lá em Cuba estava todo mundo no paredão fuzilado tá certo o Brasil é bom por causa disso porque qualquer coisa que você defende você pode ir praça pública externar o seu pensamento agora nos países que adotam a ideologia que vocês vêm aqui defender lá não lá vocês vão para o pelotão de fuzilamento ou para a prisão vou encerrar senhor presidente gostaria antes de encerrar não posso deixar de parabenizar a deputada Celise pelo parecer embora eu discorde juridicamente dele claro é isso é que é a beleza da democracia não é a democracia que vocês querem impor não aliás eu acho que vocês deveriam voltar pra sala de aula viu deve ter aluno lá precisando de vocês lá não pra doutrinar pra vocês ensinarem pra eles português matemática história geografia física química tá bom parem de doutrinar nossas crianças parem de levar elas pra rua pra fazer manifestação de militância honrem a profissão de professor porque eu como filho de professora e a minha mãe honrou a profissão dela de professora tá certo e a minha primeira professora honrou a profissão dela de professora agora vocês militantes doutrinadores erotizadores que saem de sala de aula pra vir aqui defender essa gestão democrática do padrão comunista ô não vai colar comigo e aliás lembrando pra vocês que o comunismo tá certo pelo Papa Pio XII ele excomungou todos os comunistas então considerem-se nisso tá certo senhor presidente muito obrigado hoje eu saio daqui revigorado porque vaia de comunista pra mim é é um bálsamo muito obrigado vocês pela ordem presidente vou conceder pela ordem pra senhora por dois minutos pedir a sua paciência porque nossa pauta tá extensa eu só quero externar a gratidão a deputada selis la viola que com seu parecer pela inconstitucionalidade desta aberração de querer privar a comunidade da consulta para eleição para direção das nossas escolas a gratidão e o agradecimento deputada selis eu posso dizer que em nome da maioria dos profissionais em educação da rede estadual da maioria das 3.600 escolas dos diretores das diretoras vice-diretores e vice-diretoras a senhora tem militância na educação sabe o que é uma sala de aula sabe o que é o cotidiano da educação tem na sua base no seu trabalho o diálogo com dezenas ou centenas de diretores de escola então quem conhece a realidade sabe a importância da gestão democrática e da comunidade escolar participar deste processo então eu quero parabenizá-la e essa gratidão que eu estou externando não é em nome próprio mas de centenas milhares de pessoas que ficaram muito assustadas quando souberam da possibilidade da Assembleia Legislativa proibir a consulta à comunidade escolar então eu quero externar essa gratidão por esse parecer de forma tão inequívoca na defesa da educação e quero para finalizar lembrar a todos nós que nós estamos numa casa que é fundamental a participação popular as pessoas têm o direito de vir aqui nas galerias com as opiniões que têm sem que nós deputados começamos a questioná-las sobre o seu local de trabalho sobre o que elas estão fazendo aqui ou não deveriam estar fazendo é direito das pessoas acompanharem trazendo as suas opiniões por isso que aqui é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais por isso que aqui é uma casa parlamentar e por falar em manifestação para encerrar presidente eu deixo o convite hoje 5 horas da tarde a gente se concentra na Praça Afonso Harinos por falar em manifestação para uma manifestação em Belo Horizonte que acontece no país inteiro sabe qual é a pergunta presidente quem mandou matar Marielle Franco nós estaremos ecoando em todo o país esse questionamento pode perguntar quem mandou matar Celso Daniel também para que as pessoas possam participar então um forte abraço nós estaremos divulgando o posicionamento da nossa relatora e aguardando ansiosamente a votação em reunião próxima aqui na Comissão de Constituição e Justiça obrigada presidente pela gentileza da palavra deputado Betão pela ordem um minuto presidente é porque assistindo vendo aqui essa proposta na verdade é o AI-5 nas escolas é o retorno ao clientelismo é meu sonho eu comecei a trabalhar no estado de Minas Gerais em 1986 presidente eu me lembro como que era a escolha de diretores os professores a comunidade tinha que ir atrás de um deputado estadual para que o deputado estadual indicasse o diretor daquela escola é isso a proposta é isso que está querendo retornar por isso que é o AI-5 das escolas que o deputado autor da proposta diz que é o sonho dele então é completamente antidemocrático e parabenizar então a deputada Celise pelo belíssimo relatório que foi feito obrigado presidente perfeitamente pela ordem do deputado Ulisses Gomes rapidamente senhor presidente mais uma vez obrigado eu queria da mesma forma parabenizar a vossa excelência deputada Celise pela sensibilidade pelo compromisso pela capacidade técnica jurídica de compreender tudo isso nesse parecer propiciando a comunidade mineira em especial toda a família que se envolve com a educação e de forma ainda particular professores educadores que se assustaram muito com essa proposta sim porque ela vai na contramão daquilo que tentam aqui discutir mas sim no sentido de fortalecimento da democracia de respeito à comunidade de acreditar numa educação democrática coletiva então nada mais justo do que aqui referendar a compreensão de vossa excelência de que ao apresentar esse parecer com tanta fundamentação exalta ainda mais toda a sua luta e compromisso com a educação muito obrigado mais uma vez e aproveitando os últimos 30 segundos desse tempo presidente eu queria mais uma vez aqui ressaltar da mesma forma que me dirigi a vossa excelência aos demais membros da comissão deputado Bruno Engel a deputada Celise Laviola deputado Charles e deputado Guilherme que nada daquilo que eu expressei diretamente ao deputado anteriormente se estende à comissão não retiro da forma como eu disse ao deputado porque me senti ofendido mas que nada disso se assim minhas palavras se estenderam a vossa excelência eu aqui retiro então se estende a mim eu gostaria de saber então dessa forma eu queria manifestar a vossa excelência um abraço obrigado com a palavra deputado pela ordem deputado Bartô obrigado presidente a gente fala muito sobre gestão democrática participação popular e por aí vai só que é uma ideia muito bonita até eu até gostaria que ela fosse real que ela acontecesse de fato que a gente vesse mais a população participativa de todos esses processos mas infelizmente o que a gente vê na prática às vezes são medidas ali onde um grupo uma minoria se utiliza de vários subterfúgios para dominar a discussão às vezes estendem a discussão noites adentro dias adentro até aqueles que são bem intencionados recolhem-se as suas famílias recolhem-se os seus afazeres não podem mais perdurar lá às vezes realmente criam um ambiente de ódio e perseguição para que essas mesmas pessoas que pensam o contrário delas sejam chacoalhadas e saiam também então infelizmente a gente não vê nenhuma questão de participação popular ou gestão democrática aonde o Estado entra claro que a gente enaltece muito as pessoas que estão aqui presentes estão interessadas mas infelizmente tem rostos aqui que a gente vê de segunda a sexta que estão aqui todos os dias e isso se dá porque são pessoas financiadas pelo próprio Estado são financiadas pelo próprio Estado são pessoas que deveriam estar aqui financiadas por interesses privados por elas mesmas ou por pessoas que apoiam elas mas ali eu vejo o pessoal próprio do Sindyute mesmo que são diretoras são professoras mas que elas continuam recebendo o seu dinheiro o seu salário a sua remuneração para estar aqui fazendo um papel de pressão de uma minoria que decide o que eles bem entendem então assim sendo recorro para que a verdadeira gestão democrática a verdadeira legitimidade de um povo se dá através das suas escolhas onde que elas querem colocar seus filhos e é onde as escolas escolhem seus professores de acordo com a meritocracia e da capacidade deles e isso só é atingida uma vez que a gente tira o Estado da administração e por isso a gente defende tanto a ideia do Valsh onde o pai do aluno com o Valsh em mão poderá escolher aquela escola que mais lhe agrada e aí sim a gente participa de uma decisão democrática obrigado presidente o projeto está mantido aí é vista ao deputado Guilherme da Cunha questão de ordem questão de ordem Vossa Excelência senhor presidente o nobre deputado Ulisses ao se desculpar com essa comissão pelo fato dele ter dito que isso aqui era um circo se dizia um circo ou éramos leões ou éramos palhaços ou outras atrações que possam ter no circo ele se desculpou com o senhor citou todos os membros da comissão com o qual ele está se desculpando então vai a minha questão de ordem hoje eu sou membro da comissão substituindo um membro titular eu quero saber de Vossa Excelência se como substituto de um membro titular participando aqui hoje as minhas prerrogativas regimentais são as mesmas desse membro titular e se o deputado gostaria que fosse indagado a ele se se desculpou com a comissão se o meu nome consta no hall de desculpas que ele apresentou essa comissão vamos passar agora para está mantido vista aqui ao projeto pela ordem pela ordem do deputado seliza eu gostaria de agradecer toda a discussão que teve devido a importância do projeto e dizer para os colegas que isso não é só uma questão de gestão democrática nós temos uma questão de um avanço com relação à educação hoje os moldes que nós temos da educação ainda é esse e nós temos que conviver dentro dele então dentro do molde que nós temos nós tivemos um avanço com relação à participação da comunidade escolar então enquanto estivermos ainda dessa forma ainda nesses moldes é importante a gente pensar nessa situação nos avanços que tivemos no que essas condições trouxeram no que esses avanços trouxeram de que forma estamos conduzindo a educação e por isso a gente tem que aprofundar muito e buscar um fundamento que não nos faça voltar atrás em muitas coisas deputado Dalmo é também muito ligado à área da educação e compreende isso de uma forma muito efetiva que eu estou falando então não é só uma questão da gestão democrática que é uma coisa importante em todos os sentidos da sociedade mas é importante a gente considerar avanços que tivemos na área da educação então colocando essa questão deputado Sandro eu inclusive fui até signatária a primeira impressão de que seria um projeto que não fosse reter os avanços depois avaliando achei melhor considerar essa situação porque realmente a gente não pode descartar o que nós já alcançamos na área da educação foi muita luta para conseguir para chegar antes eram indicações e isso o governo atual concordou com essa forma ele também já teve eleição ele também já fez já ouviu a comunidade escolar então isso mostra que esse avanço realmente está sendo considerado então é por isso que a gente deu o parecer refletido nas questões legais e constitucionais e pensando que esse avanço pode ser mantido essa é a nossa posição muito obrigado vossa excelência deputada selize la viola relatora na matéria passaremos agora a proposta emenda constituição número 37 de autoria do deputado joão vitor xavier acrescenta o dispositivo no artigo 195 da constituição do estado relatora deputada selize la viola consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente por gentileza então a proposição em exame acrescenta dispositivos ao artigo 195 da constituição do estado para segurar o conhecimento das profissões carreiras e mercado de trabalho aos alunos nas redes públicas e privadas de ensino na legislatura anterior a matéria tramitou como PEC 38 2015 ocasião em que chegou a ser votada em primeiro turno no plenário desta casa o autor em sua justificativa destaca que a proposição tem por finalidade minimizar a evasão no ensino superior o autor informa também que a iniciativa está alicerçada em estudos elaborados pela ex-deputada Elbe Brandão durante seu mestrado estudo esse que teve por objeto as causas e métodos de enfrentamento da evasão no ensino superior segundo o referido estudo uma das principais causas apontadas para a evasão é a falta de orientação vocacional e o desconhecimento pelos alunos do teor do curso e da profissão escolhidos sob o prisma jurídico formal quanto a iniciativa o texto compatibiliza-se com o disposto no inciso 1 do artigo 64 da constituição do estado além disso a matéria constante na proposta não foi rejeitada nem a vida prejudicada na sessão legislativa vigente atendendo assim ao disposto no parágrafo 5 do artigo 64 da constituição do estado ademais o seu conteúdo não implica a abolição ou supressão de cláusulas pétreas contidas no parágrafo 4 do artigo 60 da constituição da república no que se refere a competência para legislar sobre a matéria a constituição da república reservou a união a competência privativa para editar normas gerais sobre as diretrizes e bases da educação nacional já os estados e ao distrito federal coube a competência concorrente para legislar sobre educação cultura e ensino conforme dispõe os artigos 22 inciso 24 e 24 inciso 9 da constituição da república no exercício de sua competência legislativa a união editou a lei 9.394 de 1996 chamada de lei de diretrizes e bases da educação que dispõe entre outros temas sobre a competência do sistema de ensino para definição de conteúdos curriculares ademais é importante registrar que a partir de 2016 ocorreu a instituição do novo ensino médio por intermédio da medida provisória 746 de 2016 posteriormente convertida na lei federal 13.415 de 2017 portanto nesse contexto local legal e normativo o conhecimento das profissões carreiras e mercado de trabalho poderá ser absorvido pelo currículo de referência do ensino médio em Minas Gerais sendo ofertado para uma disciplina efetiva ou como uma trilha no itinerário formativo de formação técnica e profissional como forma de ampliação de cargo horário observando o projeto de lei de vida trabalhando desse modo avaliamos ser necessário compatibilizar o texto original da proposta com a recente legislação que reformou o ensino médio e para este fim apresentamos o substitutivo que consta na conclusão deste parecer por fim não há óbvices jurídicos a impedir a tramitação da proposta assim caberá à comissão especial em momento oportuno a análise mais aprofundada das questões de mérito relacionadas ao seu conteúdo em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda constituição número 37 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta dispositivos ao artigo 195 da constituição do estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o parágrafo único do artigo 195 da constituição do estado passa a vigorar com a seguinte redação parágrafo único para assegurar o estabelecido neste artigo o estado deverá inciso 1 garantir o ensino de filosofia sociologia e noções de direito eleitoral nas escolas públicas do ensino médio inciso 2 estabelecer conteúdo complementar por meio de itinerário formativo que contemple o conhecimento das profissões carreiras e mercado de trabalho aos alunos das redes públicas e privadas do ensino médio inciso 3 observar o disposto nos atos normativos relativos às diretrizes e bases da educação inciso 4 garantir que a organização curricular considere a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino artigo 2 essa emenda à constituição entra em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhora deputada deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado aprovado passaremos agora projeto de lei complementar número 21 que acrescenta o parágrafo quarto do artigo terceiro da lei complementar 132 de 7 de janeiro de 2014 relator deputado charles santos autor deputado duarte bechir consulto o relator se está apto a emitir o parecer com a palavra vossa excelência de autoria do deputado duarte bechir a proposta em epígrafe acrescenta parágrafo quarto ao artigo terceiro da lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do estado e membros de poderes do ministério público tribunal de contas e da defensoria pública do estado de minas gerais fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da constituição da república autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências o projeto de lei complementar em epígrafe tem por objetivo permitir ao servidor público ou membro de poder que ingressou no serviço público antes da criação do regime de previdência complementar dos servidores do estado de minas gerais que de modo expresso faça opção por tal regime o regime o regime de previdência complementar encontra-se regulado na lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 no âmbito federal o regime previdenciário complementar está regulado pela lei federal 2618 de 20 de abril de 2012 a qual previu o direito de opção a que alude a proposta em exame em sua justificação alega o autor que a lei complementar 132 de 1 de janeiro de 2014 diversamente da lei federal 12.618 de 20 de abril de 2012 em claro desrespeito ao princípio da isonomia não concedeu esse direito de opção por um novo regime previdenciário que sabidamente a médio e longo prazo trará economia para os cofres públicos hoje tão combalidos ademais informa o autor com inteira razão que tal regime complementar é suficientemente equilibrado para também não acarretar perdas injustificáveis aos agentes públicos que abrange é importante destacar que em atenção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito garantias constitucionais incertas no inciso 36 do artigo 5º da Constituição da República a proposta tão apenas concede direito de opção ao servidor ou seja ela não obriga a mudar o seu regime previdenciário cabe aduzir também que os parágrafos 15 e 16 do artigo 40 da Constituição da República de 1988 relativos ao tema da Previdência Complementar não fizeram a discriminação promovida pela Lei Complementar 132 de 2014 de tal sorte que a União acertadamente permitiu expressamente que seus servidores antigos optassem pela Previdência Complementar Federal trata-se de relevante precedente em suma a proposta em epígrafe corrige distorção no sistema previdenciário dos servidores estaduais e confere a eles tratamento isonômico conforme preceitua o caput do artigo 5º da Lei Maior antes o imposto o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar 21 de 2019 este é o parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado Guilherme senhor presidente em que pese as razões muito bem expostas no parecer do colega Charles Santos eu tenho entendimento diverso que é uma questão adstrita aqui a formalidade não necessariamente a mérito o projeto em si ele altera regras previdenciárias do estado de Minas Gerais ainda que alterando para dar o direito de opção para aumentar a liberdade coisas que eu adoro que se aumente a liberdade ele altera uma regra previdenciária o regime de previdência dos servidores do estado e a constituição do estado em seu artigo 66 inciso 3 alínea c estabelece como de iniciativa privativa do governador do estado projetos que tratem que alterem regime de previdência dos servidores civis ou militares razão pela qual independente aqui das muito bem expostas questões apresentadas pelo relator eu entendo que o projeto o PLC 21 seria inconstitucional em razão de vício de iniciativa ele deveria ter sido proposto pelo governador do estado sendo vedada a propositura por um parlamentar são essas as razões perfeitamente deputado André para discutir presidente até para que possamos fazer aí uma interlocução com os autores com o autor solicito vista do parecer é regimental vista concedida a vossa excelência projeto de lei 326 desculpa aí porque a assessoria não não deu ainda projeto de lei 971 do deputado Gustavo Valadares proíbe a cobrança do valor integral do reboque de veículos e motos de autoria do deputado Gustavo Valadares relator do deputado Bruno Engel que em reunião anterior foi adiada a discussão pelo parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade a requerimento do deputado Charles Santos continua em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado Guilherme o adiamento de discussão foi proposto após eu apresentar aqui razões pelas quais eu eventualmente considerava que o projeto seria inconstitucional eu acho importante repeti-los para que a gente possa deliberar com os argumentos mais recentes e inteiros na cabeça o projeto senhor presidente ele basicamente estabelece que nas operações de fiscalização de trânsito em que um veículo for rebocado o valor a ser pago pelo cidadão que tem seu veículo rebocado poderá variar de acordo com a quantidade de outros veículos que foram colocados no mesmo reboque a intenção me parece interessante me parece que a intenção seria fazer com que o cidadão quando tem um veículo uma moto por exemplo colocada em um reboque no qual estarão outras 10 20 motos ele possa pagar um valor inferior mas eu entendo que a proposição em que pese eu entendo que a proposição em que pese a relevância e em que pese a boa intenção ela traz um perigo muito forte a segurança jurídica e por que isso? porque ela presume que o valor do reboque para um único veículo será o valor atualmente cobrado e essa presunção está errada o valor do reboque pode ser muito superior ao de um único veículo o valor de reboque atual ele pode ter sido calculado levando em consideração uma média por exemplo de 5 veículos por operação tem hora que o operador vai ter um prejuízo na sua operação levando apenas um veículo tem hora que ele pode ter ganhos levando 15 veículos mas de toda forma mas de toda forma o que fica evidente é que se a gente permite que o valor flutue um o valor inicial pode ser muito mais alto do que o valor atualmente cobrado dois o cidadão no pagamento de um serviço público ele vai ter a imprevisibilidade de qual vai ser o valor final que ele vai ter que pagar e três o que me parece até triste a gente pensar enquanto cidadão mineiro a gente teria o primeiro condutor parado numa blitz tendo que torcer contra todos os demais que estão passando pela via na esperança de que havendo mais veículos rebocados o valor dele fique mais baixo essas questões todas somadas me fazem crer que a gente vai estar estabelecendo uma taxa ou quando operado por operador privado uma tarifa que não será fixa porém variável e isso sem a expressa previsão legal de variabilidade da tarifa e além disso a gente estará trazendo insegurança jurídica para a pessoa que tem seu veículo rebocado e que não saberá portanto qual que é o valor que terá que pagar por um serviço que lhe está sendo prestado pelo Estado diretamente ou mediante concessão permissão ou autorização razões pelas quais entendo que o projeto é inconstitucional e não merece prosperar nessa casa senhor presidente perfeitamente com a palavra vossa excelência para discutir deputado Bruno senhor presidente na condição de relator eu quero dizer que eu respeito as objeções apresentadas pelo deputado Guilherme da Cunha em primeiro lugar ao ver esse projeto eu vi como um projeto de defesa do cidadão porque é de fato uma situação complicada se você tem diversos veículos sendo rebocados todos terem que pagar o valor integral do reboque assim sendo uma cobrança indevida exorbitante porque o custo desse transporte não seria justificado eu acho extremamente pertinente as colocações do deputado Guilherme que se preocupa de como será feita essa cobrança e que eventualmente o valor pode ser até maior do que é praticado atualmente mas no meu entender respeitosamente isso não diz respeito à constitucionalidade do projeto mas o mérito e pode ser discutido na comissão de transporte na comissão de fiscalização financeira acho que é importante sim discutir esses temas e aprimorar o projeto mas no meu entender não há óbvio se para a tramitação nessa casa e posteriormente a discussão dos efeitos financeiros que vão ser feitas nas comissões de mérito muito bem continuem em discussão e inserrem essa discussão vamos colocar em votação o parecer senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneça como se encontra aprovado registro voto contrário ao deputado guilherme agora o deputado deputado o projeto do deputado alencar da silveira júnior projeto de lei 1161 dispõe sobre a regulamentação do livro didático nas escolas relator deputada silice la viola em reunião anterior foi concedido aviso do parecer que deu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 foi concedida vista ao deputado guilherme da cunha continua em discussão para discutir o deputado guilherme senhor presidente tive a oportunidade de analisar mais letidamente os argumentos expostos no parecer e concordo integralmente com eles perfeitamente encerra essa discussão agora em votação o parecer da relatora senhora deputada deputada de acordo permaneça como se encontram aprovado o parecer passaremos ao projeto 21 do deputado Fred Costa institui a política de capacitação para atendimento ao idoso relatora deputada Celise Laviola consulte-se vossa excelência tem condições de emitir o parecer em condições com a palavra vossa excelência na realidade presidente vai ser necessária a apresentação de um requerimento a deputada que subscreve na condição de relatora do projeto de lei 21 2015 de autoria do deputado Fred Costa desarquivado em virtude do requerimento ordinário 35 de 2019 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que tem como finalidade instituir a política de capacitação para atendimento ao idoso nos órgãos públicos do estado requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de desenvolvimento social sedese para que informe esta casa sobre a existência de ações destinadas a capacitação para o atendimento ao idoso nos órgãos públicos do estado e caso não haja que se manifeste sobre a viabilidade de tais ações serem instituídas esse é o nosso requerimento muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pela senhora relatora senhores deputados e deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovada a diligência passaremos agora o projeto 1228 deputado Arles Santiago dispõe sob o uso de selo higiênico nas latas de bebidas relator deputado Bruno Engel vamos suspender por cinco minutos em decorrência da ausência do relator de bebida relator deputado Bruno Engel considerando que esta presidência nos termos do artigo 173 parágrafo terceiro do regimento interno desta casa e da decisão normativa da presidência número 23 tornou sem efeito a votação e a emissão de parecer realizados em 29 de outubro de 2019 essa proposição retorna ao estágio inicial de apreciação diante exposto com a palavra o deputado relator deputado Bruno Engel senhor presidente antes da leitura do relatório gostaria de dizer como foi muito bem colocado por vossa senência esse projeto já foi lido semana passada o relatório já foi aprovado infelizmente houve um pequeno erro onde foi esquecido de ser colocado junto ao relatório um projeto anexado e assim a nossa votação perdeu a validade mas vou fazer a leitura da mesma maneira que foi feita semana passada e acredito que a votação também se sucederá de maneira semelhante de autoria do deputado Arlen Santiago proposição em tela resultante do desarquivamento do projeto de lei 1401-2011 dispõe sobre o uso de ser higiênico nas latas de bebidas por guardar semelhança nos termos regimentais foi a ela anexada o projeto de lei 707-2015 de autoria do deputado Fred Costa a proposta em apreço pretende tornar obrigatória a adoção de mecanismos de prevenção à saúde do consumidor de cerveja refrigerante suco e outros gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio mediante a aplicação de selo higiênico nas referidas embalagens sobre a matéria a Anvisa já se manifestou por meio de parecer técnico número 9 editado em 25 de maio de 2004 relatando que não existem estudos científicos que comprovem a ocorrência de doenças transmitidas por meio de latas de bebidas em geral em especial a leptospirose cuja transmissão se dá por contato do agente transmissor com a pele e raramente pela ingestão a gente se informou ainda que a adequada higienização das latas antes do consumo direto é a medida mais eficaz para a redução do risco presumido no que diz respeito aos aspectos constitucionais da proposição a óbice a sua tramitação nessa casa isso porque a implementação da medida pretendida trará severos impactos no comércio de produtos bastando para tanto refletir que muitos produtores pelo só fato de não estarem sediados no estado de Minas Gerais terão que adotar o ser higiênico para comercializarem seus produtos em nosso estado portanto observa-se que a medida pretendida não é apenas desnecessária segundo os termos da manifestação da Anvisa mas também trará dificuldade na comercialização de bebidas enlatadas do estado pois certamente os produtores terão que realizar investimentos para vender seus produtos em Minas Gerais sobre o assunto destacamos decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos onde este órgão não admite a competência concorrente dos estados para legislar sobre matéria de competência privativa da União que possa afetar o comércio interestadual preliminar de ofensa afastada uma vez que a despeito da constatação pelo tribunal da existência de normas federais tratando da mesma temática está o exame na ação adstrito a eventual e direta ofensa pela lei atacada pelas regras constitucionais de repartição da competência legislativa precedente ação direta de inconstitucionalidade 2535 relatoria do ministro Sepúlveda pertence diário do judiciário de 21 de novembro de 2003 seja dispondo sobre consumo seja sobre proteção e defesa da saúde busca o diploma estadual impugnado inaugurar regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação federal vigente ocorrência de substituição e não suplementação das regras que cuidam das exigências procedimentos e penalidades relativas à rotulagem informativa de produtos transgênicos por norma estadual que dispôs sobre o tema de maneira igualmente abrangente extrapolação pelo legislador estadual da autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas a casos verificados na legislação federal em outro processo a ementa de ação direta de inconstitucionalidade obrigatoriedade de informações nas embalagens de bebidas comércio interestadual e internacional existência de legislação federal atuação residual do estado membro impossibilidade ofensa ao artigo 24 inciso 5º da constituição federal de 1988 rótulos de bebidas obrigatoriedade de informações existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem constar nos rótulos de bebidas fabricados ou comercializados no território nacional impossibilidade de atuação residual do estado membro afronta o artigo 24 inciso 5º da constituição federal proteção e defesa da saúde pública e meio ambiente questão de interesse nacional legitimidade da regulamentação geral fixada no âmbito federal ausência de justificativa para o tratamento particular e diferenciado pelo estado de São Paulo rotulagem com informações preventivas a respeito dos produtos que contenham amianto competência da União para legislar sobre comércio interestadual prevalece a atuação normativa da União para edição de norma regulamentadora de caráter nacional uma vez que não se pode a título de proteção e defesa da saúde pretender usurpar competência legisferente da União para legislar sobre entre outros assuntos o comércio interestadual em complemento vale destacar que a lei 13.874 de 2019 que institui a declaração dos direitos da liberdade econômica estabelece em seu artigo administração pública e das demais entidades que se vinculam a essa lei no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual essa lei versa exceto em estrito cumprimento a previsão explícita e lei evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios como o teor da proposição em análise é praticamente idêntico à proposição anexada a esta devem ser aplicadas todas as considerações contidas nesse parecer em face do exposto concluímos pela inconstitucionalidade anti-juridicidade e ilegalidade do projeto de lei 1228 de 2015 e o projeto em anexo muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram voto contrário por exemplo voto contrário o deputado André aprovado o parecer projeto de lei 2622 deputado Alencar da Silveira Júnior dispõe sobre a gratuidade e responsabilidade do serviço de estacionamento de veículos em shop centers relator deputado Bruno Enger consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Alencar do Silveira Júnior o projeto de lei 2622 2015 resultante do desarquivamento do projeto de lei 576 2011 dispõe sobre a gratuidade e a responsabilidade do serviço de estacionamento de veículos em shopping centers e centros comerciais afins e das outras providências primeiramente cumpre-nos destacar que a proposta em análise tramitou a legislatura passada anexada ao projeto de lei 2404 2015 do deputado Fred Costa o qual foi arquivado em decorrência do encerramento da legislatura nos termos da decisão normativa da presidência número 26 2018 com o arquivamento do projeto principal os seus anexos passam a tramitar de maneira autônoma do ponto em que se encontravam no momento da anexação ressalte-se que a proposição que proposição semelhante tramitou nessa casa em legislaturas anteriores a saber o projeto de lei 2186 2011 que foi anexado ao projeto de lei 120 2011 ocasião em que a comissão de constituição e justiça concluiu pela inconstitucionalidade da matéria considerando que não houve alterações no sistema jurídico em vigor que pudessem modificar o entendimento então afirmado adotamos o mesmo posicionamento anteriormente exarado com acréscimos que se fazem necessários a exploração comercial dos estacionamentos localizados nos shopping centers e supermercados tornou-se uma prática comum em todo o país sendo considerada uma iniciativa lícita desenvolvida em estreita consonância não só com os princípios gerais que regem atividade econômica mas também com as normas municipais que disciplinam o uso e a ocupação do solo urbano em que pese ao fato da medida ter alcance popular sua adoção comportaria contradição se por um lado veda a cobrança pela prestação de serviço por outro os tribunais brasileiros de forma unânime reconhecem a responsabilidade do fornecedor de serviço pelo pagamento de indenizações decorrente de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento por isso a aprovação da proposta poderia criar uma situação peculiar para os empresários que exploram esse ramo de atividade uma vez que estariam eles impedidos de perceber remuneração pelos serviços que prestam mas ao mesmo tempo obrigados a indenizar danos e furtos de veículos cuja guarda lhes fora confiada enfatize-se ainda que a proposta não se compatibiliza com o princípio da livre concorrência inculpido na Constituição Federal pois certamente o consumidor faria opção por estacionar o veículo no supermercado ou shopping center mais próximo com prejuízo para os demais exploradores deste ramo de atividade instalados na periferia destes estabelecimentos comerciais neste ponto é importante mencionar a existência de lei federal 13.874 de 2019 que institui a declaração de direitos da liberdade econômica segundo a qual é dever da administração pública evitar o abuso do poder regulatório ademais os presidentes do Supremo Tribunal Federal são uníssonos nesse sentido competência privativa da União direito civil estacionamento shopping center hipermercados graduidade lei 4.541 de 2005 do Estado do Rio de Janeiro precedentes invade competência legislativa da União no artigo 22 inciso 1º da Carta da República norma estadual que veda cobrança por serviço de estacionamento em locais privados ação direta de inconstitucionalidade artigo 2º caput e parágrafos 1º e 2º da lei 4.711 de 92 do Estado do Espírito Santo estacionamento de veículos em áreas particulares lei estadual que limita o valor das quantias cobradas pelo seu uso direito civil invasão de competência privativa da União por força da decisão normativa da presidência número 2 de 2003 essa comissão também deve manifestar sobre os projetos de lei 2.620 2015 2.630 2015 4.928 2018 e 199 2019 anexados à proposição sendo assim manifestamos pela inconstitucionalidade dos mencionados projetos de lei informamos que os seus conteúdos já estão de certa forma previstos no texto da proposição e análise em fase do exposto conclui sua antinidicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 2.622 de 2015 Muito obrigado Vossa Excelência vamos colocar em discussão para discutir para discutir o deputado André Quintão eu ouvia atentamente o deputado Bruno Engler ele mencionou entendimentos do do Supremo agora o fundamento no meu entendimento não guarda anexo com a tese da livre concorrência pelo contrário se você não tem uma norma universal se você não tem uma norma universal que nivela um direito para o consumidor acaba que aquelas empresas que tem condição de ofertar um benefício maior fica em situação privilegiada do ponto de vista da própria concorrência e eu entendo muitas vezes as leis no Brasil esses entendimentos construídos são entendimentos construídos a partir da lógica majoritariamente do lucro lucro sobre todas as coisas nunca o consumidor sempre relegado ao segundo plano porque esses estabelecimentos principalmente os maiores eles já cobram taxas caríssimas das lojas dos empreendedores tem lucros absurdos abusivos então nada mais justo do que eles ofertarem para aquele consumidor que também está contribuindo lá para o lucro é um serviço prestado o outro argumento de que seria uma contradição do empreendedor ter uma responsabilidade de seguro de eventuais danos mas hoje em vários estabelecimentos já é assim você vai e tenha eu não vou aqui falar quais muitos inclusive eu frequento para não ser merchandising também devido aqui da assembleia mas eu vou em vários estabelecimentos que eu uso é absolutamente gratuito então assim até o deputado Guilherme depois de fazer um convite ele falou que ele é amante da liberdade sobre todas as coisas e movimento Lula Livre mas a livre concorrência viu Guilherme e com seu tem a liberdade da brincadeira mas a livre concorrência nesse caso que o Bruno fala no parecer eu acho que se você coloca um grande grupo em situação de ofertar um serviço gratuito você prejudica aquele que não tem então essa não é uma área minha muito até porque eu não sou ultraliberal mas me parece que nesse caso aí o liberalismo está o ultraliberalismo está ao avesso o grande oferta é um benefício e o pequeno fica em situação de dificuldade de concorrer mas na minha tese aqui inclusive eu fui autor de uma lei em Belo Horizonte sobre transgênico que também foi questionada eu fui autor em Belo Horizonte virou lei depois foi questionada pela FEBRABAN a lei da fila dos 15 minutos é porque às vezes o direito no Brasil não vou generalizar muitas vezes o direito fica do lado do lucro nunca as interpretações são sempre contra o cidadão ou o consumidor não estou falando que é vossa excelência vossa excelência está dando um parecer jurídico fundado nas teses jurídicas então não vou nem pedir vou votar contra já estou fundamentando mas é porque às vezes a interpretação do direito para uma coisa quando interessa é um critério quando é o do consumidor e até entendimentos superiores não estou aqui criticando vossa excelência não mas é só no argumento jurídico das decisões superiores não guarda nexo com a tese da livre concorrência guarda senhor presidente para discutir perfeitamente na condição de relator gostaria de fazer a defesa do parecer o parecer é muito técnico e ele aborda mais de um ponto de inconstitucionalidade em que pese a iniciativa do deputado na encada Silveira Júnior o qual o respeito e creio que fez o projeto tendo em mente sim a defesa do consumidor e o respeito por isso a gente encontra diversos vícios que são apontados de maneira diferente o projeto tem mais de um vício um é que ele afeta a livre iniciativa e a livre concorrência porque ele obriga todos os estabelecimentos dessa natureza a não cobrarem estacionamento a livre concorrência estabelece que cada estabelecimento pode colocar a sua política de estacionamento de maneira a atrair o consumidor então pode ser interessante para um estabelecimento oferecer o estacionamento gratuito para que os consumidores optem por ir comprar ali mas isso está dentro da liberdade de empreender não através de uma obrigação do Estado as decisões trazidas através do Supremo Tribunal Federal atacam outro vício no entendimento da Suprema Corte esta matéria de regulação do estacionamento é matéria de direito civil e por isso a Suprema Corte julgou inconstitucionais projetos semelhantes que também tratavam sobre gratuidade de estacionamento do Rio de Janeiro e do Espírito Santo como isso aqui é uma comissão onde analisamos a constitucionalidade e a juridicidade achei relevante trazer esse entendimento do Supremo Tribunal Federal ademais cabe ressaltar que o parágrafo único do artigo 2º do projeto ainda fala que caso não seja apresentado o comprovante de compra mencionado no artigo 2º dessa lei fica facultada a cobrança de estacionamento a qual não poderá ultrapassar o valor de R$ 2,00 por hora isso aí não leva em consideração o risco que o empreendedor tem em caso de roubo em caso de avaria isso aí não leva em consideração o custo de manutenção o Estado simplesmente estabelece um preço de R$ 2,00 a hora quer dizer eu dou um exemplo aqui muito prático para quem nos assiste poder entender eu tenho alguma coisa resolvendo a savassa eu paro ali no pátio porque está mais barato que o rotativo eu paro ali no pátio os vendedores e os donos do shopping problema porque está R$ 2,00 a hora está mais barato que o estacionamento rotativo em Belo Horizonte o Estado não tem essa prerrogativa de interferir de tal maneira na iniciativa privada por isso o parecer pela inconstitucionalidade Sr. Presidente perfeitamente para discutir o deputado Guilherme Sr. Presidente os argumentos apresentados tanto no parecer quanto na complementação agora feita pelo relator Bruno Engler são perfeitos o projeto constitui uma grave violação ao princípio constitucional da livre iniciativa e não seria necessário pedir o uso da palavra para argumentar nesse sentido os argumentos do relator falam por si só mas faço questão apenas fazer uma ressalva em relação a provocação feita pelo colega André Quintão sempre muito bem-vindo que foi uma não foi nem a parte dirigida a mim da fala mas uma observação feita ampassant de que os projetos os pareceres estariam sempre em favor do lucro e contra o cidadão André é importante a gente entender que lucro e cidadão não são antagonistas que em livre mercado e o mercado é livre quando não são colocadas barreiras de entrada e regulações artificiais para reduzir a concorrência em um livre mercado para se obter o lucro é necessário conquistar diariamente a preferência do consumidor não basta conseguir uma autorização um papel um carimbo do burocrata que vai ter uma validade às vezes de 30 anos é necessário que diariamente você receba esse carimbo do consumidor livre para fazer suas escolhas então quando a gente pensa em mercados livres e lucro a gente pensa em consumidores soberanos fazendo suas escolhas naquilo que é mais interessante para eles lucra quem atende bem o cidadão lucra quem presta bons serviços para o consumidor não há essa dicotomia é importante a gente ter isso em mente lembrar sempre de que livre mercado significa que o cidadão pode escolher aquilo que mais lhe agrada e a competição vai ser feita tendo ele o cidadão o consumidor como o rei como o foco de todas as decisões ao invés de burocratas ao invés de membros de um governo que pode ou não conceder favores ou concessões essa é a razão da nossa defesa sempre firme sempre constante por mercados livres e uma defesa da liberdade para se perseguir o lucro o foco é o cidadão que vai ser bem atendido perfeitamente perfeitamente continua em discussão encerra essa discussão em votação ou parecer para encaminhar a votação para encaminhar a votação deputado André bem presidente é em tese né muitas vezes as teses enunciadas não coadunam com a prática realizada então essa ideia né do livre mercado pairando como a resolução de todos os problemas para ficar em um quando você tem a cartelização muitas vezes o consumidor o cidadão não tem essa opção né ele fica sujeito a acertos e o estado e ninguém né nem o livre mercado nem o estado criou mecanismos adequados suficientemente adequados para proteger o cidadão então o papel da legislação muitas vezes é regular não é inibir é regular então é muito importante a presença do estado no sentido de que é no nas relações de mercado principalmente na sociedade e basicamente na sociedade capitalista o ponto de partida não é um ponto de partida de igualdade principalmente entre aqueles né que por séculos e décadas concentraram o recurso o poder os meios de produção e aqueles que não detêm então quando você põe o critério da livre do livre relacionamento entre as partes numa sociedade profundamente desigual não prevalece simplesmente o princípio da concorrência o princípio da opção do cidadão por isso que a gente tem legislação trabalhista e o atual governo federal desmonta por isso que a gente tem as legislações protetivas dos pequenos e médios empresários por isso que a gente deveria ter uma política tributária progressiva e não regressiva como no Brasil onde quem pode mais paga menos onde quem pode menos paga mais então esse bezerro de ouro do livre mercado não tem a minha concordância eu já coloquei aqui várias vezes eu acho que o estado de bem-estar social no capitalismo infelizmente a gente devia ter um outro padrão de sociedade mas no capitalismo o estado de bem-estar social o estado regulador isso não significa estado gigante isso significa o estado protegendo aqueles que não estão hoje devidamente protegidos para livre concorrência como por exemplo um desempregado o desempregado tem a condição de escolher o melhor emprego não o desempregado numa sociedade brutal como a nossa aceita aquilo que vale garantir o pão de cada dia muito bem continua em discussão encerra essa discussão encaminhamento vamos colocar em votação o parecer senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovados voto contrário do deputado André vamos passar agora o projeto de autoria do deputado Roberto Andrade projeto 3.659 dispõe sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do estado de Minas Gerais relator deputado Bruno Engel consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer não senhor presidente eu peço prazo regimental prazo regimental concedido ao relator deputado Bruno Engel o próximo projeto é o projeto 545 da deputada Beatriz Cerqueira dispõe sobre o envio de contra-cheque aos servidores públicos aposentados no estado para sua residência sou relator da matéria estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte a proposição e análise prevê que o poder executivo mediante requerimento enviará o contra-cheque para a residência do servidor público aposentado do estado em sua justificação explica a autora que a substituição do contra-cheque impresso pelo eletrônico no âmbito da administração pública trouxe inegáveis benefícios em relação à economia e à segurança da informação e ainda no meio ambiente no entanto uma parcela dos servidores que não possui acesso meios ou conhecimento de informática ficou à mercê desses ganhos desprotegidos e sem instrumentos seguros para obter essas informações verifica-se que o objeto da proposição é efetivar comandos constitucionais e legais presentes em nosso ordenamento jurídico voltado para o atendimento dos chamados epossuficientes de modo a possibilitar a efetivação do princípio da igualdade considerando que a dimensão substancial que importa em dispensar um tratamento preferencial a tais pessoas com vistas a compensar eventuais diferenças nesse diapasão a proposição trata de garantir aquele servidor que já se aposentou e por diversas razões não está inserido em um ambiente digital o pleno exercício do direito à informação que adquire especial relevância em vista do caráter alimentar das parcelas assim conforme assinalou a autora deve-se levar em conta que uma parcela dos aposentados sem conhecimento de informática encontra dificuldades dado a inatividade de buscas dessas informações em órgão de origem com frequência ademais deve ser levado em consideração que estão incluídos os servidores aposentados do Estado uma parcela servidores idosos a quem a Constituição assegura tratamento especial conforme se depende do disposto do artigo 230 da Constituição da República segundo qual a família a sociedade o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas assegurando sua participação na comunidade defendendo sua dignidade e bem-estar garantindo o direito à vida de antes posto estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 545 este é o nosso parecer salvo o melhor juízo presidente eu peço a suspensão da reunião por dois minutos suspende dois minutos vamos suspender por dois minutos pelo parecer a importância que isso tem eu até brinquei com o deputado Guilherme que eu ia fazer uma defesa porque eu sou aposentada mas eu sou aposentada mas não sou idosa ainda pretendo ser porque a única forma da gente deixar de ser idosa é se a gente partir antes pretendo chegar lá mas a minha mãe a título só para ilustrar a importância desse projeto tem 90 anos de idade aí ela tem que vir aqui ela é servidora aposentada ela foi servidora dos correios depois prestou serviço na casa e se aposentou aqui então ela tem que vir André todo mês aqui buscar o contra-cheque dela sair de casa e vir aqui buscar o contra-cheque dela quer dizer uma pessoa de 90 anos de idade então isso é um deslocamento a pessoa nessa idade normalmente já tem dificuldade de trânsito de locomoção então assim só para a gente visualizar a importância que tem um projeto desse um exemplo simples pessoal mas assim para mostrar como que o idoso às vezes tem uma dificuldade para uma coisa tão simples que é uma coisa de direito o contra-cheque é um direito do nosso servidor nossos servidores públicos temos direito a ele então é justo que o aposentado tenha o acesso de uma forma mais fácil e até coerente para a situação em que ele se encontra de aposentado para o recebimento do seu contra-cheque então assim a importância desse projeto às vezes os projetos parecem serem simples mas eles têm uma importância social grande e a gente sabe da importância que o idoso tem na sociedade a necessidade que ele tem de ter as suas prerrogativas então assim se preocupar com o servidor aposentado dessa forma eu acho que é muito significativo então eu quero dizer parabéns pela iniciativa e parabéns ao relator pelo brilhante parecer viu é um projeto muito importante muito obrigado vossa excelência para discutir para discutir deputado coronel Sandro senhor presidente nós temos um compromisso a nossa geração de cuidar e proteger os nossos idosos e é assim o pacto de gerações normalmente eu associo o idoso ao conservadorismo porque é uma idade da vida que a gente já está mais amadurecido já viu muita coisa já experimentou muito e normalmente são esses é que são a nossa referência e sim embora eu possa até pensar que isso possa estar um pouco na contramão porque a gente está hoje vivendo uma sociedade tecnológica ao extremo em que tudo pode ser feito via online praticamente mas eu reconheço sim que há casos e como bem citou a deputada Celise há casos de idosos que carecem de um atendimento especial e às vezes não tem sequer o acesso a esse demonstrativo de pagamento então dessa forma eu concordo com o projeto e acho que a gente tem que atender sim os nossos idosos nem sempre a gente está contra viu Beatriz eventualmente a gente concorda em alguma coisa embora isso vai ficar repercutindo na minha cabeça aqui durante muito tempo mas a medida é acertada e eu acho que é um avanço dessa comissão na proteção dos nossos idosos muito obrigado vossa excelência continua em discussão ou parecer encerra essa discussão senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado declaração de voto não é pela ordem vossa excelência autora do projeto presidente eu gostaria de agradecer parecer de vossa excelência agradecer a votação unânime da comissão de constituição e justiça esse projeto como bem lembrou a deputada Celise ela tem uma relevância para as pessoas e ele foi construído exatamente na vivência que eu tenho na luta sindical ao atender muitas professoras aposentadas com enormes dificuldades de terem acesso a informações básicas professoras aposentadas que viveram vários golpes do sistema financeiro em seus contra-cheques com inúmeros empréstimos que desconheciam porque não tinham acesso todo mês então quantas vezes eu já encontrei com professoras aposentadas três quatro meses com descontos significativos nos seus contra-cheques sem que ela identificasse a sua origem ou sequer quando havia começado então de fato é para atender um setor significativo eu agradeço então o parecer possibilidade do projeto seguir tramitando na casa e a votação unânime da comissão de constituição e justiça parabenizando vossa excelência pelo importante projeto vamos chamar agora o projeto 863 do deputado Bartô institui a declaração estadual de direitos de liberdade econômica relator deputado Bruno Engel consulta estabilitada emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Bartô a proposição em epígrafe visa instituir a declaração estadual dos direitos da liberdade econômica estabelecendo normas para atos de liberação de atividade econômica e análise de impacto regulatório dando ainda outras providências em sua justificativa o autor da proposição demonstrou o objetivo de adequar a legislação mineira ao modelo de desburocratização e simplificação da relação entre agentes econômicos e o Estado seguindo os parâmetros instituídos pela medida provisória 881 de 2019 o primeiro ponto a se destacar sobre a proposição é que a aludida medida provisória foi convertida na lei federal 13.874 de 2019 e grande parte dos positivos projetos de lei exame já estão contemplados na legislação federal mencionada o artigo 4º da proposição e análise enumera quais são os direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico do Estado observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal em seguida em seu inciso terceiro estabelece como um desses direitos a não restrição por qualquer autoridade da liberdade de definir o preço de produtos e de serviços como consequência de alterações da oferta e da demanda no mercado não regulado o dispositivo em questão de maneira ampla permite que em situações de aumento da demanda o preço de produtos e serviços possa ser elevado livremente o que conflita com o disposto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe artigo 39 é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços dentre outras práticas abusivas inciso décimo elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços em seguida consta no inciso sétimo do artigo quarto da proposição que é direito de toda pessoa natural ou jurídica implementar testar e oferecer gratuitamente ou não um novo produto ou serviço para um grupo privado e restrito de pessoas maiores e capazes que se valerá exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais após livre e claro consentimento sem requerimento ou ato público de liberação da atividade econômica exceto em hipótese de segurança nacional pública ou sanitária ou de saúde pública respeitada legislação vigente inclusive no que diz respeito à propriedade intelectual sobre esse inciso deve-se dizer que dispositivo idêntico que constava na medida provisória 881-2019 foi vetado na lei federal 3.874-2019 sendo necessário destacar que não cabe ao legislador estadual fixar de maneira ampla regras atinentes à liberdade sobre a oferta de produtos e serviços com quanto tal dispositivo parece pretender criar regra que deveria ser disciplinada no âmbito do direito civil em relação ao qual o Estado não possui competência no inciso terceiro do artigo 6 do projeto parlamentar cria comando para a administração pública estadual e demais entes a que elas se vinculem a fim de evitar o abuso do poder regulatório quanto a criação de privilégios para determinado segmento econômico que não seja acessível aos demais segmentos por fim o artigo 7º da proposição estabelece regra endereçada a órgãos ou entidades da administração pública municipal incluídas autarquias e fundações públicas o que colide com a liberdade que os municípios possuem de editar suas normas assim entendemos que a proposição deve ser aprimorada para a criação de princípios relacionados à liberdade econômica esteja em consonância com a legislação federal 13.874 de 2019 conforme substitutivo número 1 que apresentamos ao final deste parecer em fase do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 862 de 2019 na forma substitutivo número 1 que apresentamos substitutivo número 1 institui a declaração estadual de princípios relacionados aos direitos de liberdade econômica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica instituída a declaração estadual de princípios relacionados aos direitos de liberdade econômica em consonância com a lei federal 13.874 de 2019 que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre comércio de atividade ao livre comércio de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador nos termos do disposto no ensino 4 do capítulo do artigo 1 no artigo 170 e no capítulo do artigo 174 da Constituição Federal artigo 2 são princípios que devem nortear a atividade do Estado como agente normativo e regulador a liberdade no exercício de atividades econômicas a presunção de boa fé do particular e a intervenção subsidiária mínima excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas artigo 3 os princípios dispostos nessa lei serão aplicáveis aos atos públicos de liberação de atividade econômica a licença autorização inscrição registro alvará e demais atos exigidos com qualquer denominação inclusive no âmbito ambiental sanitário de edificação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação bem como condição prévia para o exercício de atividade econômica inclusive o início a instalação a operação a produção o funcionamento o uso o exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividade de serviço estabelecimento profissão instalação operação produto equipamento veículo edificação e outros artigo 4 essa lei entra em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir para discutir o deputado André Quintão bem presidente eu confesso que eu não esse instituto da declaração estadual eu não para mim é uma novidade então eu estou vendo aqui o deputado autor Bartô queria entender um pouco melhor queria até estudar aprofundar eu não sei o que que seria porque a gente tem uma lei uma declaração tem declaração de utilidade pública estadual municipal agora uma declaração assim de princípios me parece necessitaria de um aprofundamento assim qual que seria o efeito prático em demais legislações eu confesso sinceramente inclusive pena que a reunião está no adiantar eu poderia até suspender para fazer um debate entre nós até para não pedir vista mas eu sinceramente eu queria ter um tempo queria ter um tempo maior para entender lembrei aqui da carta ao povo brasileiro quando o Lula foi candidato porque mais uma declaração de princípios partidários do que me parece mais uma carta programa de um partido escrever isso na legislação estadual queria entender mais a repercussão então solicito pedir de vista presidente perfeitamente vista concedida a vossa excelência com vista passaremos agora ao projeto 914 de autoria do deputado Caetinho Azevedo dispõe sobre o serviço de cobrança automática para pagamento das tarifas de pedágio nas rodovias do estado relator deputado Guilherme da Cunha consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer ou fará prazo regimental 914 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo senhor presidente estou em condições com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 914 de 2019 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo o projeto de lei número 914 de 2019 dispõe sobre os serviços de cobrança automática para pagamento das tarifas de pedágio nas rodovias estaduais o projeto em exame pretende no seu artigo primeiro proibir a cobrança de mensalidade ou similares para pagamento das tarifas de pedágio efetuadas por serviço de cobrança automática para tanto dispõe do sistema do sistema de cobrança automática para pagamento de pedágio prevê que o dispositivo de identificação de veículos instalados nos parabrisas deve possibilitar a identificação do veículo por rádio frequência a passagem do veículo pelo sistema que possibilita o serviço automático para pagamento de pedágio instalado nas respectivas praças com cancelas ou sem a necessidade de parada do veículo a geração automática da cobrança tarifa do pedágio o cadastro do cartão de crédito ou débito onde será feito o desconto do valor da tarifa de pedágio primeiramente no que concerna os aspectos constitucionais entendemos não haver óbito jurídico quanto a iniciativa parlamentar uma vez que a matéria não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa prevista no artigo 66 da constituição do estado também não encontramos impedimento no que se refere a competência material do estado para legislar sobre a matéria observadas as normas gerais de contratação postas pela união nos termos do artigo 22 inciso 27 da constituição da república no entanto a interferência de lei estadual em contrato de concessão de serviço público em curso como ora se pretende encontra limites conforme passamos a expor primeiramente cabe dizer que o serviço público de concessão de conservação de vias usualmente é delegado na forma do artigo 175 da constituição da república segundo o qual incube ao poder público na forma da lei diretamente ou sob regime de concessão ou permissão sempre através de licitação a prestação de serviços públicos a cobrança de pedágio constitui retribuição pela utilização de vias conservadas pelo poder público no âmbito estadual a lei número 12.219 de 1º de julho de 96 autoriza o poder executivo a delegar a prestação de determinados serviços como serviços de construção restauração conservação manutenção ampliação e operação de rodovias e de obras rodoviárias que sejam de competência do estado e estabelece normas para tanto a citada lei dispõe no artigo 6º que a tarifa do serviço será fixada reajustada e revisada segundo os critérios das condições e os prazos previstos no edital e no contrato observado o princípio do equilíbrio econômico-financeiro a legislação vigente e as normas regulamentares assim caso o edital de licitação e o contrato de concessão não atribuam os serviços de arrecadação automática de pedágio a concessionária considera-se que os custos decorrentes de sua gestão e operacionalização bem como dos riscos de crédito inerentes a essa modalidade não foram levados em consideração no cálculo das tarifas básicas de pedágio e é o que geralmente ocorre em vista da natureza eminentemente financeira dessas atividades elas normalmente são desempenhadas por empresas de gestão de meios de pagamento e não integram sequer o objeto social das concessionárias trata-se de um serviço opcional extra ao qual o usuário adere se quiser e nesse caso efetua o pagamento da empresa que opera o sistema desse modo a imposição de sua obrigação pela via legislativa invariavelmente afetaria o equilíbrio econômico financeiro dos contratos sobre a interferência de leis em contratos administrativos em curso o entendimento que predomina no âmbito do STF é o de que padecem de inconstitucionalidade leis que criam novos encargos para os concessionários por afronta ao princípio do equilíbrio econômico financeiro e da ingerência do legislativo na gestão de contratos celebrados pelo executivo além disso vale destacar que a lei número 13.874 de 2019 que instituiu a declaração de direitos da liberdade econômica estabelece em seu artigo 4º inciso 5 que é dever da administração pública das demais entidades que se vinculam a essa lei no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual a lei versa exceto se inscrito cumprimento a previsão explícita em lei evitar o abuso do poder regulatório de maneira indevidamente aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios a proibição da cobrança de mensalidades similares por serviço de pagamento automático de pedágio com a imposição da gestão dessa forma de pagamento pela concessionária implicaria necessariamente encargo adicional a ela bem como provável alteração da tarifa de pedágio para todos os usuários do sistema inclusive aqueles que não utilizam serviços de cobrança eletrônica pelas razões expostas entendemos que a medida encontra obstáculos a sua tramitação e concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto lei número 914 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto veto contrário de vossa excelência perfeitamente existe-se o voto do deputado André que então contrariamente abstenção abstenção projeto de lei 1065 a deputada Beatriz Serqueira que altera a lei 16 056 de 24 de abril de 2006 que estabelece limite máximo de alunos por sala de aula na rede pública estadual de ensino relatora deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência essa presidência redistribui a matéria ao deputado André Quintão consulta-se vossa excelência estabilitada sim presidente com a palavra vossa excelência queremos agradecer projeto de lei em análise altera a lei 16.056 de 24 de abril 2006 estabelece o limite máximo de alunos por sala de aula na rede pública estadual de ensino ao exame da proposição observamos que as alterações propostas correspondem a redução dos limites atualmente vigentes ou estabelecimento de novos critérios no tocante a redução dos limites vigentes é proposta a redução de 35 para 30 alunos por sala nos anos finais do ensino fundamental e no tocante o ensino médio é proposta a redução de 40 para 35 alunos por sala entre os novos critérios propostos consta a redução dos limites máximos em 5 alunos quando se tratar de turmas com alunos com deficiência e também o estabelecimento de limites diferenciados para turmas de educação de jovens e adultos no que se refere a competência para legislar sobre a matéria a constituição da república reservou à união a competência privativa para editar normas gerais sobre as diretrizes e bases da educação nacional já os estados e o distrito federal coube a competência concorrente para legislar sobre educação cultura e ensino conforme dispõe o artigo 22 inciso 24 e inciso 9 da constituição da república do ponto de vista jurídico material a constituição de 88 estabelece em seu artigo 206 princípios regentes da atividade de ensino dentre os quais se destaca no inciso 7 a previsão de garantia do padrão de qualidade visto o aspecto jurídico constitucional cabe a comissão de educação ciência e tecnologias pronunciar sobre o mérito da proposição em face do exposto concluindo-se pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1065 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir para discutir o deputado guilherme posteriormente coronel santo senhor presidente a proposição ela ao reduzir o número de turmas por consequência lógica vai acabar gerando uma ampliação no número de salas no número de professores no número de turmas efetivamente para atender a quantidade atual de alunos divididos em turmas menores e essa ampliação ela inevitavelmente gera um impacto orçamentário financeiro que nos termos do artigo 113 do ato das disposições condicionais transitórias é necessário que seja estimada e apresentada para a tramitação da proposição razão pela qual eu proponho a esta comissão que a gente antes de prosseguir na discussão antes de avançar para a votação a gente submeta aqui um requerimento a gente apresente um requerimento para que seja apresentada a estimativa de impacto orçamentário financeiro da medida nos termos do artigo 113 do ato das disposições condicionais transitórias para discutir isso para discutir nós vamos colocar em apreciação o requerimento até pedimos que vossa excelência formule o requerimento para que a gente possa aprovar ou rejeitar com a palavra para discutir o deputado coronel santo já está com pedido de requerimento senhor presidente eu concordo plenamente com as observações do deputado guilherme da cunha essa redução do número de alunos em sala de aula efetivamente ela pode gerar uma imposição ao estado de um maior investimento que possa não estar previsto orçamentariamente mas me preocupa mais ainda o fato de que se hoje com 40 alunos o limite nas últimas séries do ensino fundamental 35 previsto as salas já estão com excesso de alunos então me preocupa mais ainda a questão jurídica porque quem vai estar descumprindo a lei de colocar mais alunos em sala de aula e até onde eu saiba descumprir a lei caracteriza improbidade administrativa então e eu não estou tão seguro de que essa redução por si só ela seja essencial para melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula eu sou a favor de tudo que possibilite a melhoria do desempenho dessa forma eu peço vistas ao projeto que eu quero pesquisar mais eu quero ter mais informações sem prejuízo inclusive se for o caso da votação do requerimento do deputado Guilherme porque a gente tem que ter mais informações sobre isso Beatriz a trégua durou pouco mas é para melhorar o projeto vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo deputado Guilherme uma diligência secretaria de estado da educação senhora deputada e deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontram aprovado e também particularmente falando vossa excelência já que está também de acordo com o requerimento eu consulto se vossa excelência está satisfeito com o requerimento aprovado sim aprovado não claro perfeitamente pela ordem presidente pela ordem eu quero agradecer o deputado André Quintal pelo parecer pela constitucionalidade do projeto de lei quero agradecer a vossa excelência por ter pautado o projeto de lei na reunião de hoje da comissão de constituição e justiça sem querer competir com o almoço mas já competindo eu queria dois minutos presidente primeiro para dizer que este projeto de lei ele nasce de um processo que nós construímos chamado pelo presidente da casa Agostinho Patruz ao chamar primeiro uma agenda com a saúde depois com a educação segurança pública depois assistência social buscou ouvir a sociedade civil seus diferentes segmentos em relação às demandas da educação da reunião da educação originou o projeto de lei complementar 23 feito em parceria com a comissão de saúde o outro ponto muito levantado pelas entidades e pessoas que participaram da reunião com o presidente Agostinho Patruz é a preocupação com a superlotação das salas de aula lamentavelmente o limite está sendo utilizado pelo estado como mínimo então sem aquele número a turma não é formada e mais nós temos em várias escolas a ideia de colocar mais considerando a evasão ou a infrequência o projeto de lei ele consegue inclusive discutir a preocupação do deputado coronel Sano porque pode ser inclusive menos do que o limite de acordo com o projeto político-pedagógico o que não pode é uma medida de metragem e hoje estabelecida pela Secretaria de Estado da Educação superlotar salas de modo a comprometer o processo de ensino-aprendizagem nós buscamos também da escuta com diretores de escola fazer a redução do número máximo de alunos por sala de aula quando aquela turma tem aluno com deficiência então nós buscamos construir de acordo com a realidade da escola e de fato a situação não traz mais salas de aula a realidade que nós visitamos inclusive pela comissão de educação mostra o contrário mostra salas de aula vazias e outras superlotadas na mesma escola principalmente com o processo de fusão de turmas e superlotação que nós vivemos no início do semestre então é um projeto de lei que tenta conversar com a realidade das escolas então agradeço deputado André então pelo parecer agradeço vossa excelência por pautá-lo e espero e peço que o mais breve possível ele volte a ser pautado aqui na nossa comissão de constituição e justiça mas agradeço também eu poder apresentar esse histórico porque ele não é resultado de um processo individual mas coletivo de uma agenda construída com o presidente Agostinho Patrus dessas agendas setoriais que ele nos chamou para o debate e da realidade quando a comissão de educação ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa tem visitado escolas estaduais e há situações que nos envergonham porque os adolescentes não tem condições de transitar na sala de aula os adolescentes não conseguem enxergar o quadro enquanto na mesma escola tem salas vazias exatamente pelos critérios que são utilizados hoje de superlotação então muito obrigada presidente pois não vamos chamar agora o projeto 1105 do deputado Raul Belen que autoriza o poder executivo a doar o município de Araguari o imóvel que especifica a relatora deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência redistribuímos a matéria ao deputado André Quintão consulto-se vossa excelência estabilitado sim presidente deputado que subscreve na condição de relator do projeto 1105 2019 deputado Raul Belen que autoriza o poder executivo do município de Araguari imóvel que especifica requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada a secretaria de estado de governo para que informe assembleia sobre situação efetiva do imóvel se algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada b a prefeitura municipal de Araguari para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar esse é o muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhora deputada senhores deputados de acordo permaneço como se encontra aprovado temos agora o projeto 1123 da comissão parlamentar de inquérito da barragemã de brumadinho que altera a lei 19.976 relator deputado Charles Santos consulte se vossa excelência estabilitar emitir o parecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência senhor presidente antes da leitura do parecer gostaria de registrar aqui de parabenizar os trabalhos desenvolvidos pela comissão parlamentar de inquérito da barragemã de brumadinho essa CPI realizou aqui na casa um trabalho de grande relevância de muita importância parabenizo na pessoa aqui dos deputados presentes aqui o deputado André Quintão Beatriz Serqueira também e cito aqui o nome do coronel Rodrigues Cássio Soares Gleicon Franco e Noraldino Júnior e a todos que estiveram direta ou indiretamente envolvidos nesse trabalho tão importante para o nosso estado de autoria da comissão parlamentar de inquérito da barragemã de brumadinho o projeto de lei 1.123 de 2019 altera a lei 19.976 de 27 de dezembro de 2011 que institui a taxa de controle monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento de recursos minerários TFRM e o cadastro atual de controle monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa lavra exploração e aproveitamento de recursos minerários CERM a proposta em tela pretende que o tributo incida também sobre a exploração do nióbio e do ouro recursos minerários que são igualmente objeto da fiscalização estadual além disso visando ainda incentivar o avanço nas formas de destinação dos rejeitos ou resíduos de mineração a comissão autora do projeto propôs que o desconto do valor da taxa que se refere ao artigo 8 a da lei 19.976 de 27 de dezembro de 2011 seja restrito aos contribuintes que utilizarem tecnologias alternativas à disposição em barragens finalmente a proposta objetiva ajustar o percentual do referido desconto a 60% valor que estaria de acordo com a regulamentação atual no que se refere a iniciativa para a deflagração do processo legislativo destacamos que inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse caso o artigo 66 inciso 3 da constituição estadual estabelece as matérias de competência privativa do chefe do executivo entre as quais não se insere a matéria tributária quanto a competência legislativa destacamos nos termos do artigo 24 inciso 1 da constituição federal que os estados têm competência concorrente para legislar sobre o direito tributário ademais por força do dispositivo do artigo 61 inciso 3 da carta mineira compete ao legislativo dispor sobre o sistema tributário estadual a arrecadação e a distribuição de renda deve pois a proposta ser avaliada por esta casa em nome do princípio da legalidade inerente ao direito tributário brasileiro salientes por fim que considerando os impactos financeiros decorrentes da medida as comissões de mérito deverão analisar a conveniência e oportunidade da proposta em análise com fundamento nos argumentos expedidos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1123 de 2019 este é o parecer senhor presidente da alma muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado guilherme apenas fazer a ressalva de que análise estritamente de constitucionalidade sem adentrar no mérito sem adentrar na no quão é desejável a proposta eu concordo com as alegações dadas no parecer discutir para discutir deputado andeck então maneira muito breve agradecer aqui ao deputado charles relator que teve o cuidado jurídico técnico mas extrema sensibilidade para num tempo célere apresentar esse parecer hoje nós estamos completando quatro anos da tragédia criminosa de Mariana esse projeto é um projeto coletivo da CPI com certeza é um projeto hoje da Assembleia Legislativa e ele é um dos aspectos muito importantes ele limita a possibilidade da renúncia do desconto na taxa para aqueles empreendedores que de fato investem na alternativa adequada ambientalmente de disposição de regência então eu queria agradecer aos relatores e encaminhar pela aprovação do parecer do deputado charles muito bem vamos colocar agora encerra essa discussão em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneço como se encontram também gostaria caríssimo deputado andré parabenizar a vossa excelência pelo trabalho exaustivo que teve como relator dessa comissão isto ficou público e notório a participação efetiva em tantas e tantas reuniões audiências públicas visitas que vossa excelência realmente deu um testemunho acima de tudo reconhecido por toda a sociedade eu tive o prazer de conhecer o parecer de vossa excelência está dando bons frutos através do vosso parecer hoje já temos novas leis que foram surgidas através do parecer substanciado com todos pares que faziam parte dessa comissão então vossa excelência está de parabéns como grande relator exaustivamente em defesa de toda a sociedade mineira parabéns e também cumprimento o relator deputado Charles Santos desse projeto que nasceu da própria comissão parlamentar parabéns para para discutir vossa excelência para encaminhar para encaminhar eu gostaria de além de parabenizá-lo deputado André por todo o trabalho na comissão toda a dedicação e pelo projeto agradecê-lo por fazer por não nos deixar esquecer do que aconteceu no nosso Rio Doce estamos sofrendo até hoje na época que tivemos o crime de Mariana eu deixei todas as outras atividades de comissão aqui me afastei de tudo para ficar exclusivamente nas comissões das barragens e na CIP Rio Doce considerando que sofremos até hoje as consequências do que aconteceu tivemos agora em Brumadinho a questão social muito mais agravada mas tivemos na parte ambiental quando da época de Mariana uma situação que até hoje não dá para se medir sem tamanho então esse trabalho é muito importante para que a gente não esqueça o que sofremos na nossa região e também não abaixamos a bandeira não podemos deixar de lutar para que isso não volte a acontecer para que Minas não seja vista dessa forma muito bem a presidência prorroga mais por 30 minutos os trabalhos desta comissão vamos chamar o projeto de lei 1175 de autoria do deputado Bruno Engel que dispõe sobre adesão do estado a política nacional de alfabetização relatora deputada Celise Laviola consulte se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado Bruno Engel a proposição epígrafe dispõe sobre a adesão do estado à política nacional de alfabetização o projeto de lei em seu artigo primeiro dispõe que o estado adotará os princípios os objetivos e as diretrizes da política nacional de alfabetização a fim de implementar programas e ações voltadas à promoção da alfabetização baseada em evidências científicas conforme prevê o decreto federal 9765 de 11 de abril de 2019 e no artigo segundo estabelece que o estado criará condições para estimular os hábitos de leitura e escrita e apreciação literária por meio de ações que o integrem à prática cotidiana das famílias das escolas das bibliotecas e de outras instituições educacionais de modo a fomentar a educação literária em sua justificação o autor da proposição afirma que no intuito de erradicar o analfabetismo ainda existem em diversas regiões do estado é preciso adotar métodos que ampliem a capacidade intelectual das crianças o proponente acrescenta que o decreto federal 9765 estabelece princípios objetivos de diretrizes destinados a implementar programas e ações baseadas em evidências científicas que visam erradicar o analfabetismo absoluto e funcional ele pede apoio para aprovação do projeto de lei com o intuito de melhorar a qualidade da alfabetização nos termos do artigo 24 inciso 9 da carta constitucional a competência para legislar sobre educação e ensino é concorrente ou seja tanto a união quanto os estados e os municípios podem legislar sobre o tema todavia no caso de legislação concorrente a união estabelece normas gerais padrões uniformes a serem seguidos nacionalmente pelos demais entes federativos estados e municípios podem legislar de forma suplementar adequando as normas gerais as suas especificidades em outros termos quando o estado vai exercer a sua competência suplementar deve ele respeitar as normas gerais traçadas pela união assim o poder legislativo estadual respeitado as normas constitucionais e gerais sobre a matéria poderia estabelecer as diretrizes necessárias para o modelo de alfabetização do estado permanecendo a cargo do poder executivo definir a melhor forma de implementá-las a união no exercício de sua competência para editar normas gerais sobre educação editou a lei 9.394 de 1996 conhecida como lei de diretriz e base da educação nacional cujo artigo 26 estabelece que os currículos da educação infantil do ensino fundamental e do ensino médio devem ser base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade da cultura da economia e dos educandos no estado de minas gerais alfabetização consta também da meta número 5 do plano estadual de educação o decreto federal 9.765 mencionado nessa proposição institui em seu artigo 1º a política nacional de alfabetização por meio da qual a união em colaboração com os estados o distrito federal e os municípios implementará programas e ações voltadas a promoção da alfabetização baseada em evidências científicas com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e de combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional no âmbito das diferentes etapas e modalidades da educação a adesão do estado à política nacional de alfabetização não contraria os planos nacional e estadual de educação ao contrário confere densidade normativa às metas de alfabetização constantes nestes planos destacamos ainda que tramitam em outros estados da federação projetos de lei de iniciativa parlamentar com o objetivo de aderir ao plano nacional de aderir à política nacional de alfabetização com exemplo citamos o PL 1097 de Mato Grosso o PL 1422 de Rio de Janeiro e o PL 890 do Espírito Santo em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1175 de 2019 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer para discutir para discutir o deputado André aqui então bem presidente em que pese alguns itens e algumas premissas dessa política nacional serem objeto de um debate mais aprofundado como se trata aqui da comissão da questão de constitucionalidade nós deixaremos a discussão do mérito para posteriormente para não atrasar a tramitação acompanho o parecer da relatora muito bem continuem em discussão encerra essa discussão agora vamos colocar em aprovação os senhores deputados e deputadas de acordo com o parecer permaneçam como se encontram a aprovar declaração de voto senhor presidente declaração de voto o autor do projeto senhor presidente eu gostaria aqui de agradecer a relatora Serisa Viola pelo brilhante relatório muito bem fundamentado agradecer aos pares pela aprovação desse projeto achei interessante a atitude do deputado André Quintão que vai questionar o mérito mas que entende a constitucionalidade do mesmo então agradeço o voto pela constitucionalidade a política nacional de alfabetização é uma política que será implementada pelo ministério da educação através da secretaria nacional de alfabetização que tem à frente o professor Carlos Nadalim um professor extremamente competente que desenvolveu um método de alfabetização mais eficiente do que o que nós vemos hoje praticado nas escolas brasileiras a gente fica muito triste quando a gente vê os altos índices de analfabetismo e de analfabetismo funcional entre os estudantes brasileiros e essa política é justamente uma resposta que o governo federal vem trazer de um método baseado em dados científicos com resultado mais eficiente que possa ajudar a melhorar os índices de alfabetização no nosso país e o decreto federal prevê a adesão voluntária dos estados membros e é justamente isso que a gente propõe com o projeto de lei apresentado fico muito feliz que essa comissão tenha aprovado o PL e espero que a gente possa debatê-lo mais a fundo nas comissões de mérito e também no plenário muito obrigado parabéns a vossa excelência vamos chamar o projeto 1210 de autoria do deputado Leonil de Bolsas dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia no município de Romaria relator deputado Charles Santos com a palavra senhor presidente estou apresentando o requerimento solicitando que a proposição seja encaminhada a secretaria de estado de governo para que se manifeste sobre a viabilidade da transferência de domínio pretendida muito bem vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhor deputado senhores deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado a diligência projeto deputado Leonil de Bolsas 1211 autoriza o executivo aduar o município de Romaria imóvel que especifica relator deputado Guilherme da Cunha com a palavra para emitir o parecer senhor presidente eu estou apresentando um requerimento o deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei número 1211 de 2019 de autoria do deputado Leonil de Bolsas que autoriza o poder executivo aduar ao município de Romaria o imóvel que especifica requer a vossa excelência no sermos o artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de governo para que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se algum óbice a transferência de domínio pleiteada muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhora deputada e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado na terceira fase de discussão e votação de proposições que dispençam apreciação do plenário vem à mesa requerimento para que seja retirado de pautas todos os projetos da segunda fase desta reunião vamos colocar em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado assim sendo passamos aqui a palavra senhores e senhoras da senhora deputada para manifestão manifestação de alguma oportunidade não havendo senhor presidente perfeitamente o deputado Bruno peço até perdão pelo horário que já nos exterminamos muito mas gostaria de parabenizar essa comissão pela sua atuação hoje parabenizar a condução de vossa excelência nos trabalhos sempre muito democrático gastamos mais de uma hora e meia discutindo apenas um projeto mas justamente que a vossa excelência dê oportunidade que todos os parlamentares que aqui se fizeram presentes pudessem falar dar sua opinião acho que esse é o espírito da nossa comissão o deputado Lins até se retratou disse que não estava ofendendo a nossa comissão mas repito que isso aqui não é circo é uma comissão muito séria que trabalha de maneira muito competente que trabalha muito tendo em vista que já estamos há mais de quatro horas aqui discutindo a constitucionalidade juridicidade e legalidade de projetos de lei então antes de encerrarmos quero apenas deixar os parabéns à comissão e à vossa excelência pela condição dos trabalhos muito obrigado eu quero mais uma vez agradecer a participação efetiva desta comissão da ilustre deputada Celise que teve um papel brilhantíssimo nesta manhã participação de tantos convidados deputados isso é muito importante o papel desta comissão é isto é discutir o tripartite a constitucionalidade legalidade juridicidade e através de pareceres judiciosos como vossa excelência fez nesta manhã como também os outros deputados então estamos cumprindo o nosso papel praticamente colocando inclusive em dia essa pauta invencível na medida do possível e eu sou eternamente grato a participação a colaboração de todos os membros desta comissão sou muito reconhecido pelo trabalho vossas excelências têm assumido proposições importantes nunca deixando inclusive de atender a designação desse presidente como relator quero mais uma vez agradecer com muito coração aberto mesmo e hoje a gente ouviu tantas colocações mas nós sabemos que essa comissão tem se pautado pelo trabalho pela transparência e pela eficiência que temos feito então é uma alegria muito grande mais uma vez encerrar os trabalhos e convocando para a próxima reunião eu quero determinar a lavratura da ata convocando a nossa reunião para a próxima terça-feira muito obrigado a todos está encerrado o nosso trabalho obrigado a todos eu vou deixar E aí